Boa tarde a todas, todos, todes. É um prazer receber vocês neste painel, né, esse que vai ser o painel ProCAD-CAPS sobre segurança pública, né, envolvendo aí os cursos da Unijui, né, as Universidades Unijui, Unesc e a Federal do Pará, e Direitos Humanos e Políticas Públicas de Segurança. Então, a gente está aqui hoje na terceira edição, né, do Seminário Internacional de Direitos Humanos e Sociedade, e a quinta jornada de produção científica em direitos fundamentais de Estado. É um evento que vem acontecendo ao longo dessa semana, né, principalmente aí para quem já está acompanhando, com várias atividades, painéis, mesas e também grupos de trabalho, e hoje a gente chega no nosso último dia de evento, tá? Então, aqui, em nome do, da coordenação do Programa de Pós-Graduação em Direito, né, eu sou Fernanda, professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito aqui da Unesc, né, então para mim é um prazer, uma honra, uma alegria receber todas e todos, todos, né, vocês nesta, nesta tarde. Eu vou aqui aproveitar para, então, fazer a apresentação das pessoas que vão falar nesta tarde, e aí a gente explica também um pouco de como que vai ser a nossa dinâmica. Vou também fazer um pouco o papel de presidenta e mediadora, tá, nesta tarde, a professora Érica, que estava prevista, né, infelizmente houve um contratempo e ela não pôde estar conosco, né, ela mandou dizer que ela lamenta bastante, mas que, infelizmente, ela não vai poder estar conosco nesta tarde, então, então vamos lá. Eu vou me apresentar, tá, primeiramente, então, mas muito breve também. Eu sou Fernanda da Silva Lima, professora aqui na Unesc, tanto no curso de graduação em Direito, como no curso de graduação em Serviço Social, e também sou professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito, né, aqui, por enquanto, nosso nível é nível de mestrado, né, estamos aí passando, vamos passar, né, acredito, pelo processo de avaliação nesse fechamento de quadrienal. Aqui na Unesc, eu coordeno o Negra, que é o Núcleo de Estudos em Gênero e Raça, e tenho trabalhado essas questões a partir de uma perspectiva pós e decolonial, e venho mobilizando também o campo, não só da teoria crítica dos direitos humanos, mas também pensando o campo das políticas públicas, como aquelas em que se fazem possíveis, né, na medida em que a gente consegue colocar algumas questões na agenda, para pensar aí o exercício e a garantia de direitos. Eu acho que, sem delongas, né, eu também coordeno o Núcleo de Estudos, né, o NUPEC, Núcleo de Estudos em Direitos Humanos e Cidadania, né, o professor Volkmer, Antônio Carlos Volkmer, ele é o coordenador, eu sou a vice-líder desse núcleo, e então, acho que, né, por hora, era isso, né, o professor Reginaldo chegou, eu estava fazendo abertura, tá, professor Reginaldo, me apresentei no fim, tá, mas fique à vontade, então, para dar suas boas-vindas, e depois eu sigo na apresentação dos nossos convidados de hoje. Boa tarde a todos e todas, peço desculpa pela demora, a gente teve que fazer a cerimônia de início do outro painel, no mesmo horário, agradeço a compreensão, atenção, quero aqui agradecer a presença de vocês, agradecer as parcerias que possibilitaram a realização dessa atividade, primeiro, cumprimentar a nossa professora Fernanda da Silva Lima, nossa parceira de longo caminho aí na construção desse programa, de pós-graduação, nas atividades, e cumprimentando ela, cumprimentando todos os alunos nossos, nosso programa presente, os demais alunos e público que nos assiste nesse momento. Quero cumprimentar os nossos membros da mesa, o doutor Michael Vellvert, parceiro aí da Rede Brasília PC Jurídica e Direitos Humanos, que nos fez o convite e sentimos honrados em participar, enquanto instituição, da proposta que foi submetida para o PROCAD, segurança pública, aprovada com êxito, e a qual nossas instituições, Unijui, Unesc e a Universidade do Pará, estão desenvolvendo as atividades. Cumprimento também o doutor Márcio Guerreiro, do Conciliação de Justiça, é uma honra ter você essa tarde, é muito importante fazer essa interlocução entre a academia e o sistema de justiça, com a sociedade civil, para procurarmos soluções para enfrentamento de temáticas que envolvem os interesses da coletividade. Seja muito bem-vindo e muito obrigado pelo ProCAD e a sua presença nesse evento. Professor doutor Marcos Alain de Mello, parceiro aí das instituições da, desculpa, do PROCAD, da Rede Brasília de Pesquisa de Jurídica e Direitos Humanos, parceiro de pesquisas e coorientações e orientações, é um prazer ter você essa tarde também, sinta-se acolhido em nossa instituição para essa atividade. Quero registrar um agradecimento em especial a toda a equipe que nos ajuda nesse desenvolvimento desse evento, uma equipe de discentes, da equipe de gestão da nossa secretaria, a equipe de gestão da instituição, a equipe de tecnologia estrutural da instituição, que viabilizou a realização de todas essas atividades. São 17 painéis nesses quatro dias, são mais de 1.100 pessoas inscritas, de 23 estados, de 12 países e quatro continentes. São mais de 100 programas de pós-graduação participando das atividades, sejam com trabalhos ou com ouvintes no evento. São mais de 200 instituições desse sistema de justiça, da gestão pública, dos poderes do Estado, da sociedade civil e centros de pesquisa. São 13 redes de pesquisa que participam junto conosco. Agradecemos as mais de 70 instituições que são apoiadoras desse evento, sem as quais isso não seria possível. É um evento construído a muitas mãos, a muito trabalho coletivo. Ao ver os nossos trabalhos, as representatividades, nós enxergamos em cada um deles o apoio de cada coordenador e coordenador dos vários programas com os quais nós tivemos contato. Tivemos a honra de contactar todos os coordenadores e coordenadoras de programas de pós-graduação em Direito no Brasil. E nós vimos nas inscrições que quase todos os programas do Brasil estão representados nesse evento, nos seus diversos painéis, o que nos honra por propiciar, enquanto instituição, um espaço de diálogo, um espaço de construção de ideias, um espaço de construção e de procura de soluções para enfrentamento e vários desafios que o contexto da Covid, no contexto das políticas públicas, da democracia e dos direitos humanos, nos provoca. Sei que teremos um excelente debate hoje à tarde, não vou me demorar mais. Passo a palavra para a professora Fernanda e só tenho gratidão pela presença de vocês e também por vocês conferencistas, pela presença da professora Fernanda e também pela contribuição da nossa plateia. Muito obrigado a todos e todas. Sinta-se acolhido por nossa instituição, uma instituição comunitária, 53 anos de existência e que procura impactar a comunidade onde ela está inserida. Um abraço e um excelente evento para nós. Obrigada, professora Reginaldo, muito bom essa, né, esse feedback em relação a como que o nosso evento está acontecendo, tá, então, saludo você também, boa tarde a todas e todos. Então, vamos, vou fazer a leitura, né, vou dar continuidade aqui na nossa abertura, então, vou fazer agora a leitura dos currículos, os professores que vão estar conosco hoje fazendo essa atividade, então, vou começar pela Universidade do Professor Michael, Michael Angelo Vermute, né, ele é doutor em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, pela Unicinos, mestre em Direito também pela Unicinos, pós-graduado em Direito Penal e Direito Processual Penal pela Universidade Regional do Noroeste, do Estado do Rio Grande do Sul, da Unijuí, graduado em Direito pela Unijuí, coordenador e professor permanente do programa de pós-graduação Estrito Senso, Mestrado e Doutorado em Direito da Unijuí, professor do curso de graduação em Direito da Unijuí, coordenador da rede de pesquisa Direitos Humanos e Políticas Públicas e líder do grupo de pesquisa Biopolítica e Direitos Humanos, membro da equipe de pesquisadores do projeto Direitos Humanos dos Migrantes e dos Infugiados, vinculado ao grupo de investigação Dimensions of Human Rights do Instituto Jurídico Portoacalense, da Universidade Portoacalense, do Porto, né, em Portugal, membro da Rede Brasileira de Pesquisa Jurídica e Direitos Humanos, né, que envolve aí as instituições parceiras, a Unesc, a Uniguita, a Unijuí, a UFMS, a PUC Campinas, a UNIT, a UNICAP, a SESUPA e a Universidade Federal do Pará. Seja muito bem-vindo para o senhor Michael, dando continuidade aqui, né, na leitura, apresento então para vocês também para o senhor Mário Augusto de Figueiredo Lacerda Guerreiro, né, que é Conselheiro Nacional de Justiça, possui graduação em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Coimbra, atualmente é Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Processual Civil. Professor Mário, né, da mesma forma também sinta-se acolhido e obrigada, né, por aceitar o convite de estar aqui conosco. E, por último, então, apresento o professor Marcos Alain de Melo Gomes, é pós-doutor pelo Centro de Direitos Humanos da Universidade de Coimbra, doutor e mestre em Direito das Relações Sociais, área de Direito Penal, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, graduado em Direito pela Universidade Federal do Pará, professor associado nível 3 do Instituto de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Pará, com atividades de ensino e pesquisa na graduação e no programa de pós-graduação em Direitos Humanos. Neste último, credenciado como professor permanente. Também credenciado como professor permanente ao programa de pós-graduação em segurança pública do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Pará. Líder do grupo de pesquisa Saberes Criminológicos e Política Criminal, membro efetivo do Centro de Investigação, C.J.S. Crime, Justiça e Segurança da Escola de Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, vinculado à linha de investigação, segurança e criminalidade. Membro do grupo de investigação Direito Penal e Criminologia do Centro de Estudos Jurídicos, Econômicos e Ambientais da Universidade Lusíada do Porto. Visitem Scholar da Universidade de Durham, Inglaterra, em 2015, professor visitante sênior na Universidade do Porto e na Universidade de Lusíada do Porto, em 2019, com bolsa concedida no âmbito do Programa Nacional de Cooperação Acadêmica, na Amazônia, também para o ACAD. Pesquisa... Fernanda... Acho que acabou travando. Perdi minha conexão. Tudo certo. Travou? Tá. Sigo de onde eu parei, será que vocês me ouviram bem? Eu acho que a última frase que tu parou, acho que repete a última frase. Ah, então vamos lá. Magistrado, desde 1996, é atualmente juiz de direito da Nona Vara Criminal de Belém, tem experiência na área de direito, com ênfase em direito penal, direito processual penal, política criminal e criminologia. Então, também da mesma forma, professor Marcos Alain, seja muito bem-vindo ao nosso evento. Vou aqui, né, mais ou menos organizar como que a gente vai fazer as atividades dessa tarde. Então, 25 minutos, né, por exposição, podemos fazer dessa forma, e aí a gente começa, então, nessa sequência, né, da leitura dos currículos. Então, para o professor Michael, depois o professor Mário e depois para o professor Marcos Alain. E aí, ao final, a gente faz, então, um debate, né, tanto aqui envolvendo o público que está conosco. Podemos... A vontade, inclusive, para se apresentarem, né, da forma como vocês quiserem, caso tenha também faltado alguma questão aqui na nossa, nessa leitura inicial. Tá certo? Então, declaro aberto aí os trabalhos, passo a palavra, então, imediatamente ao professor Michael. E aí, quero combinar com vocês, se vocês preferirem dessa forma, para facilitar, o Felipe, que está aqui como monitor, ele pode, faltando cinco minutos para o encerramento do tempo, ele levanta a mãozinha, esse movimento aqui, né, e aí vocês terão cinco minutos, então, para encerrar, como uma forma de aviso. Está bem? Então, professor Michael, sinta-se acolhido e sinta-se à vontade aí para a sua exposição. Perfeito, obrigado, professora Fernanda, pela acolhida. Do mesmo modo, professor Reginaldo, muito obrigado e parabéns à Unesc, antes de qualquer coisa, por este belíssimo evento. Nós estivemos aqui já com vocês na terça-feira, coordenando o GT na companhia do professor Marcos, a professora Joyce já esteve aqui também na terça, na sua companhia, né, professora Fernanda, e só lamento que a gente não pode acompanhar todas as atividades, porque o evento tem tanta coisa bacana acontecendo simultaneamente que a gente precisa fazer algumas escolhas dolorosas, né, mas, enfim, na medida do possível estamos seguindo aquilo que dá, né. Eu cumprimento de um modo muito especial ao professor Marcos Allan, ao doutor Mário Guerreiro, que são meus parceiros aqui de painel, e são também nossos colegas de PROCAD, né, o projeto que eu tenho a honra de coordenar e que congrega, né, pesquisadores aí da Unesc, estão aqui o professor Reginaldo, a professora Fernanda, que são da nossa equipe, pesquisadores da Unijuí, a professora Joyce é uma das coautoras desse projeto, está aqui também prestigiando o nosso painel, juntamente com outros pesquisadores vinculados à nossa equipe que aqui estão, né, faço menção ao Kleber, a Mariana, a Emanuele, enfim, a gente, quando faz, quando nomeia, as pessoas correm riscos, né, eu vou seguindo aqui a lista, mas alguns vão ficar de fora, enfim, mas estão, sintam-se todos acolhidos, né, cumprimentados, é uma satisfação tê-los na nossa equipe, e também gostaria de cumprimentar, de um modo muito especial, os meus alunos da minha turma de graduação da Unijuí, que aceitaram o convite, que estão aqui na sala, acompanhando a nossa atividade, assim como todos os nossos outros ouvintes, né, sintam-se todos bem-vindos, cumprimentados, acolhidos aqui na nossa sala. Bom, eu preparei uma apresentação, Fernanda, em PowerPoint, eu vou pedir licença a vocês para fazer o compartilhamento da minha tela, porque isso facilita a visualização, né, de alguns elementos que eu trarei aqui a respeito do nosso projeto. vocês já estão visualizando a minha tela? Sim. Bom, então, como vocês sabem, quando a gente faz o compartilhamento de tela, a gente perde a imagem do Meet, né? Vocês estão vendo os meus slides? Sim. Então, se porventura acontecer algum travamento, ou algo do tipo, eu vou pedir para que vocês habilitem o áudio e me comuniquem, por gentileza, certo? Muito bem, pessoal, então, sem mais delongas, eu vou apresentar a vocês o nosso projeto, que se chama Rede de Cooperação Acadêmica e de Pesquisa, subtítulo Eficiência, Efetividade e Economicidade nas Políticas de Segurança Pública com Utilização de Monitoração Eletrônica e Integração de Bancos de Dados. O nosso projeto foi submetido ao edital número 16, barra 2021, que era o edital nominado PROCAD, Segurança Pública e Ciências Forenses da CAFES. Nós recebemos aí a aprovação e, desde março deste ano, o projeto está já em rota de execução. Então, como eu já mencionei, eu coordeno o projeto na condição de coordenador geral e nós temos coordenadores regionais, né, que são o professor Marcos Allan, da Universidade Federal do Pará, e o professor Reginaldo, aí da Unesc, da Universidade do Extremo Sul Catarinense. Então, nós temos essas três universidades, né, que integram a nossa rede de pesquisa, a Unigui, a Unesc e a Federal do Pará, duas instituições com um perfil comunitário e uma instituição pública, e, além disso, nós temos o apoio para o desenvolvimento das nossas atividades do Conselho Nacional de Justiça e da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Esse edital, número 16, barra 2021, ele visava, né, pesquisas, contemplar pesquisas que envolvam essas temáticas da segurança pública, das ciências forenses em diferentes eixos, com vistas ao aprimoramento dessas políticas em âmbito nacional, e nós selecionamos, dentre todas as temáticas possíveis, duas, né, o nosso recorte se dá nas políticas que envolvem monitoração eletrônica de pessoas no âmbito penal e integração de bancos de dados para efeitos de aprimoramento da segurança pública, né, então são esses dois os eixos nos quais nós estamos trabalhando. Então, o nosso projeto congrega essas instituições, né, tanto a Unesc, quanto a Unijuí, quanto a Universidade Federal do Pará, possuem como traço comum a área de concentração em direitos humanos nos seus programas de pós-graduação, né, e todas essas universidades integram também a rede que o professor Reginaldo havia nomeado anteriormente, a Rede Brasileira de Pesquisa Jurídica em Direitos Humanos, que foi fundada em 2019, lá na sede da CAPES, por ocasião do nosso seminário de meio termo, e que é integrada por outros programas que não estão no âmbito deste PROCAD, mas que integram a rede, e são, consequentemente, instituições e programas parceiros, né, a Uniriter, a Federal do Mato Grosso do Sul, a PUC Campinas, a UNIT, a UNICAP e o SESU. E, como eu já mencionei, a nossa equipe de trabalho no âmbito do PROCAD, da nossa rede de cooperação acadêmica, ela, enfim, conta, né, com o apoio da Polícia Civil aqui do estado do Rio Grande do Sul, mais especificamente na pessoa da doutora Nadine Alflor e do Conselho Nacional de Justiça, por meio do Departamento de Monitoração e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, que está aqui representado pelo doutor Mário Guerreiro. Qual é o nosso problema de pesquisa? O que que nós propomos enquanto projeto, né, o que que nós queremos enfrentar enquanto equipe de pesquisa, enquanto rede de cooperação? Avaliar em que medida a interação acadêmica com instituições de segurança pública, isso mediante a formação de recursos humanos de nível superior e produção de pesquisa qualificada, poderá subsidiar políticas públicas mais eficientes na área de segurança pública, com ênfase nas questões que envolvem monitoração de pessoas, integração de bancos de dados e econometria dessas medidas, fomentando a qualificação profissional, a produção científica e a elaboração de projetos conjuntos, com vistas ao aprimoramento das referidas áreas de atuação, promovendo ações de cooperação fundadas no respeito ao ordenamento jurídico, aos direitos e garantias individuais e coletivos, bem como a proteção dos direitos humanos, na promoção da cidadania, da dignidade da pessoa humana, sem deixar de atentar aos objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU. Então, é uma iniciativa louvável, né, da CAPES, em parceria com órgãos da segurança pública em nível nacional, a edição deste PROCAD com essa temática específica, né, nós que atuamos como pesquisadores no campo das ciências criminais, costumamos a fazer muitas críticas ao sistema e esse edital nos convida, enquanto pesquisadores, colaborar para o aprimoramento do sistema penal. Então, é uma posição que nos enche de orgulho e é, para nós, uma grande satisfação termos um projeto contemplado no âmbito deste edital. Então, o nosso objetivo geral, enquanto proposta aprovada, né, neste edital específico, é fortalecer a pesquisa e também o ensino voltados à área da segurança pública das ciências forenses, contribuindo para a criação e consolidação de linhas de pesquisa específicas sobre esses temas no âmbito dos nossos PPGs, levando aqui, já por horizonte, a linha de pesquisa que já existe no programa de pós-graduação da Universidade Federal do Pará. Então, esse projeto propõe uma grande interação, integração entre esses três programas, que possuem, como eu já mencionei, muitas afinidades entre si, mas diferentes trajetórias, diferentes temporalidades no que diz respeito à sua formação, à sua consolidação, né, e nós falaríamos aqui do programa mais antigo, então, que é o programa da Universidade Federal do Pará, passando pelo nosso programa da Unijui, até chegar ao programa mais jovem, vamos dizer assim, que seria o programa da Unesc, né, então a ideia é nós criarmos, né, no âmbito dessa rede um espaço profícuo de colaboração, cooperação acadêmica. E nós entendemos também que a convergência entre os programas que estão envolvidos nessa proposta não se limita às nossas áreas de concentração, mas também abarca as suas linhas de pesquisa, o que vai viabilizar o desenvolvimento de um conjunto de pesquisas que têm importância tanto para a região sul, quanto para a região norte do país, no que diz respeito às temáticas que envolvem a segurança pública e as ciências forenses. Por isso, essa estratégia de nós convidarmos, né, a Universidade Federal do Pará para integrar a nossa equipe de pesquisa, justamente para que nós possamos estabelecer esse diálogo sul-norte num país que tem uma dimensão continental, como o Brasil, e que, em consequência disso, tem muitas especificidades a serem observadas, né, no que diz respeito a essas diferentes regiões. E nós entendemos que essas pesquisas produzidas no âmbito da nossa rede de cooperação viabilizarão uma maior capacitação, tanto dos discentes, quanto dos docentes, né, dos programas envolvidos no projeto. E aí, como objetivos específicos, né, em primeiro lugar, constituir uma rede de cooperação com o objetivo de minimizar o acentuado desequilíbrio regional, que ainda perdura na pós-graduação brasileira, né, então a ideia de nós desencadearmos algumas missões de estudo, docência, pesquisa entre os participantes do projeto, vinculando as regiões norte e sul do Brasil, e nós já temos uma experiência muito interessante, que eu menciono aqui, né, nesse sentido, que é a proposição do nosso mestrado interinstitucional na Unesc, em Cacoal, em Rondônia, então nós já estamos em contato, né, com as pesquisas e com os temas de pesquisa dos estudantes lá do norte do país. Formar e fixar mestres, doutores, pós-doutores, a nossa pós-doutoranda está aqui na sala, esqueci de mencioná-la anteriormente, mas seja bem-vinda também, Janete Schubert, é uma grande satisfação contar com a sua presença aqui, né, a partir dessa cooperação entre as três instituições, consolidar linhas de pesquisa já existentes e fomentar o surgimento de outras linhas de pesquisa na área da segurança pública, né, justamente como decorrência dessa cooperação, e fortalecer todos os programas envolvidos no presente projeto, por meio de estratégias de mobilização docente, discente, né, de integração dos nossos grupos de pesquisa, e claro, tendo no horizonte aí a possibilidade, né, de acompanhar, auxiliar no processo de implantação do curso de doutorado no programa de pós-graduação da Unesc. E, para isso, nós dividimos a nossa proposta em alguns pilares de trabalho. Alguns já estão em execução, outros estão aguardando o momento oportuno para isso. O nosso primeiro pilar de trabalho, ele diz respeito à capacitação, à formação de recursos humanos de alto nível para atuar na área de segurança pública e ciências sorenses, por meio da concessão de bolsas de estudos e titulação de dissentes. Então, nós conseguimos, por meio deste projeto, viabilizar bolsas de mestrado, de doutorado e de pós-doutorado. Alguns desses estudantes já estão com a bolsa implementada, acompanhando, contribuindo, participando das atividades do nosso ProCAD. E também, um dos, uma das atividades, né, esperadas no âmbito desse primeiro pilar de trabalho diz respeito à oferta de cursos de qualificação profissional e especialização lato-senso na área de gestão prisional, segurança pública e ciências forenses aos quadros das instituições de segurança segurança pública. E nós, nesse sentido, gostaríamos de comunicar que já estamos bastante, já avançamos bastante, né, em relação a esse curso, já temos uma parceria firmada com a Secretaria de Justiça aqui do Estado do Rio Grande do Sul, que vai viabilizar a formação gratuita de mais de 100 profissionais da área da segurança pública, em um curso que deve iniciar, já em, no nosso próximo semestre, em março de 2022. E também, aproveitando a expertise da Unesc, nesse sentido, a gente vai ofertar um curso na área de extensão universitária, que esteja direcionado à formação de lideranças comunitárias e sociais na temática dos direitos humanos e das políticas públicas, né, que é algo que a Unesc já vem desenvolvendo há algum tempo. No nosso segundo pilar de trabalho, nós estamos perspectivando a estimulação e também a criação e a expansão de disciplinas, de linhas de pesquisa que envolvam a temática ou as temáticas da segurança pública e das ciências forenses nos nossos programas de pós-graduação estricto senso, justamente para que nós possamos pensar projetos de pesquisa comuns, disciplinas comuns e linhas de pesquisa que permitam a criação de uma espécie de corredor de circulação dos nossos estudantes, né, nós já criamos dois grandes projetos de pesquisa, que a gente chama, entre aspas, de projetos de pesquisa guarda-chuva, né, um deles voltado à questão da monitoração eletrônica, outro voltado à questão da integração de bancos de dados e esses projetos, eles são voltados, né, justamente à ideia de criar um espaço espaço de circulação de ideias, de pesquisadores, de materiais, enfim, no âmbito da nossa rede. No terceiro pilar de trabalho, nós perspectivamos o incremento, o fortalecimento da nossa produção acadêmica, científica e também técnica, sobre questões relacionadas à segurança pública e às ciências forenses. Então, a ideia aqui é que a gente possa estabelecer vínculos, né, entre os nossos pesquisadores, das três instituições e também das instituições de segurança pública que nos apoiam, né, o DNF do CNJ e a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, justamente para que a gente consiga, a partir desse esforço coletivo e com os recursos do edital, né, viabilizar publicação de livros, de artigos, relatórios científicos sobre temas que possam subsidiar políticas de segurança pública nas áreas prioritárias desse PROCAD e nós estimamos aqui uma produção de artigos, anais de eventos, livros organizados, né, entre o grupo que integra a nossa equipe de pesquisa. Essas publicações todas, elas serão realizadas conjuntamente, a partir, né, desse esforço coletivo de todos os pesquisadores envolvidos na nossa proposta. No quarto pilar de trabalho, nós perspectivamos a mobilidade de docentes e discentes de pós-graduação, colaboração internacional entre instituições e equipes envolvidas no projeto e a ideia aqui é justamente nós estimularmos parcerias entre as nossas instituições, centros de pesquisa e também órgãos de segurança pública, né, para que a gente consiga, então, justamente viabilizar, né, esse esforço no sentido de produzir material de qualidade para subsidiar políticas públicas relacionadas ao campo da segurança pública aqui no Brasil. E, é claro que a pandemia é um obstáculo nesse sentido, né, mas a ideia é que a gente possa realizar congressos anuais durante o período de execução do nosso PROCAD, justamente para que esses eventos sirvam como espaços de socialização das nossas pesquisas, né, dos nossos resultados já obtidos e também para que a gente possa, nesses eventos, se encontrar enquanto equipe, né, com pessoas que estão lá no norte do país, por exemplo, e que dificilmente poderiam se deslocar até o Rio Grande do Sul ou até a Santa Catarina, enfim, sem o apoio, né, de um projeto dessa envergadura. E, por fim, o último pilar de trabalho do nosso PROCAD, nós perspectivamos, justamente, promover o desenvolvimento tecnológico, a inovação produtiva nas áreas de segurança pública e ciências forenses, estimulando a interação da academia com a indústria e também com os órgãos de segurança pública e outras instituições governamentais, né. Então, aqui, a ideia é, justamente, é, justamente, intensificar o intercâmbio científico no país, intensificar o intercâmbio das equipes acadêmicas com as instituições de segurança pública parceiras, né, realizando missões de estudo, missões de docência, né, nós perspectivamos uma missão para cada ano de desenvolvimento do projeto, justamente para que a gente consiga, né, a partir dessa integração, viabilizar a produção de um material qualificado para subsidiar políticas na área de segurança pública. Então, quais são os resultados esperados a partir deste projeto, né, produção de conhecimento acadêmico, científico, sobre o tema da segurança pública e das ciências forenses, com ênfase nos nossos dois eixos principais de atuação, né, monitoração eletrônica e integração de banco de dados, tudo isso aliado à econometria das políticas de segurança pública. Produção de conhecimento que vai impactar na produção de monografias de conclusão de curso, dissertações de mestrado, né, a nossa bolsista de mestrado, a Milena, também está aqui na sala, esqueci de cumprimentá-la oportunamente, então, seja bem-vinda e sinta-se acolhida também, Milena. Tese de doutorado sobre o tema, né, tanto no âmbito dos nossos cursos de graduação e também no âmbito dos nossos programas de pós-graduação estricto senso associados e, agora, já com uma perspectiva mais sólida, né, no âmbito da nossa pós-graduação lá do senso, que, a partir de 2022, estará em execução, a partir dessa parceria que foi criada com a Secretaria de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Também pretendemos fortalecer os nossos grupos, os nossos projetos de pesquisa vinculados ao tema, a criação, né, de linhas de pesquisa, disciplinas comuns, justamente como condição de possibilidade para esse maior intercâmbio entre os nossos pesquisadores. também proporcionar subsídios, né, para solidificação de compromissos e vínculos comunitários das nossas instituições. Então, a ideia de oferecer esses cursos de qualificação profissional, fomentar a criação de conselhos comunitários, né, a formação de lideranças comunitárias, também é um resultado esperado da nossa proposta. Aumentar a visibilidade da temática da segurança pública, mais especificamente no que diz respeito à monitoração eletrônica, à integração de bancos de dados, né, intensificando, assim, o interesse da comunidade por esse debate e pautar esse debate pelo viés dos direitos humanos. A gente sabe que os discursos repressivistas, enfim, eles tendem a preponderar quando a temática é segurança pública, né, e para isso nós precisamos produzir subsídios, né, produzir material, produzir conhecimento, produzir, enfim, espaços de formação de recursos humanos, qualificados, atos, né, uma atuação centrada na promoção da cidadania, da dignidade da pessoa humana no campo da segurança pública. E, por fim, contribuir, né, para que haja uma maior participação comunitária na área da segurança pública, em especial nas experiências que nós já observamos em conselhos de segurança, das redes comunitárias de vizinhos, etc., né, e isso a partir dessa experiência que a Unesc já tem na formação de lideranças comunitárias. Por fim, investigar a formulação das políticas públicas no âmbito dos legislativos estaduais, né, como se tem debatido, como esses legislativos têm atuado na formulação de legislações que impactam direta ou indiretamente na área da segurança pública em seus respectivos estados. Já temos estabelecido, nesse sentido, uma interlocução também muito interessante com o CNJ, né, e entendemos, por fim, que o nosso projeto também, principalmente aqui pela atuação da professora Fernanda na nossa equipe, tem uma grande possibilidade, né, juntamente com as discussões que a professora Joyce tem promovido, de contribuir para essa discussão a respeito da inclusão das pessoas com deficiência no sistema de segurança e também das temáticas raciais e das temáticas de gênero nesse campo, né, a gente sabe que são escassos os estudos, escassas as iniciativas relacionadas a esse tema, e nós entendemos que o nosso projeto pode contribuir também para trazer, pelo menos, uma reflexão, né, a respeito dessas questões que possa impactar, em alguma medida, as políticas públicas que venham a ser implementadas no futuro. Então, como conclusão, nós poderíamos dizer que a nossa rede de cooperação proposta no âmbito deste projeto vai contribuir para a qualificação do nosso corpo docente, do nosso corpo discente, consolidando as ações de pesquisa em segurança pública e ciências florenses, impactando direta e indiretamente no desenvolvimento de políticas criminais relacionadas à temática, a partir dessa interlocução, né, com dois importantes órgãos responsáveis por questões relacionadas à segurança pública aqui no país, que são a Polícia Civil e o nosso Departamento de Monitoração e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do CNJ. Espero ter passado a vocês, nesse breve espaço de tempo, pelo menos uma ideia geral do nosso projeto, tenho certeza que o professor Marcos Allan e o doutor Mário, na sequência, também trarão algumas questões relacionadas à nossa iniciativa. Fico à disposição de vocês para maiores esclarecimentos e também à disposição para que, ao final aqui do nosso painel, possamos dialogar um pouquinho mais a respeito do nosso PROCAD. Muito obrigado pela atenção de todos e todas e, mais uma vez, eu reitero, né, o meu agradecimento em estar aqui participando desse evento tão significativo. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Michael, pela exposição e apresentação, né, desse projeto, que tanto nos, tem nos encantado, né, e tem permitido que a gente trabalhe juntos. Depois a gente faz, então, né, um debate e eu vou encaminhar a palavra para o professor Mário Guerreiro, então, para dar sequência aqui nos painéis. Senhoras e senhores, boa tarde, queria agradecer a oportunidade, né, de participar de um evento tão qualificado como esse, né, com estudiosos, né, da temática da segurança pública. Aqui no CNJ nós trabalhamos, né, com situações, né, do dia a dia, do judiciário, mas é importantíssimo esse diálogo com a academia também, né, eu acho que a troca é muito rica, tanto, tanto para um lado quanto para o outro, né, então, é muito bom, sempre gosto de participar, quando me chamam, né, eu vou dar aqui minha modesta contribuição daquilo, mais um, informações daquilo que o CNJ vem trabalhando, né, Então, queria agradecer ao professor Michael, né, que sempre muito atuante, né, nessa área, né, com projetos importantes, né, de temas atuais, relevantes, e acho que a academia tem que ser isso, né, a gente tem que pensar os temas que são importantes para a sociedade, né, não ficar discutindo temas etéreos, né, enfim, acho que a gente tem que ter esse viés, né, do mundo real, né, o que é importante, né, para o Brasil, né, o que é bom para o Brasil é bom para o CNJ, e a gente está sempre buscando isso. Então, parabenizo aqui o professor Michael, né, pela pesquisa que vem fazendo, queria deixar um abraço também para o colega Marcos Alam, né, já estive lá no, lá em Belém também, participando de um evento acadêmico com ele, foi, foi muito legal, né, e, enfim, um colega que eu gosto muito, é, que também, é, trabalha em várias frentes aí, né, né, quando eu estive lá em Belém foi para tratar de outro tema, foi, foi questão de cooperação judiciária, ele também, também estuda essa, essa temática, né, e eu trato dela aqui no CNJ. Mas hoje, aqui, né, a gente está tratando de segurança pública, né, e eu sempre falo, né, eu aqui, bom, aí aqui no CNJ, né, para me apresentar, né, mais adequadamente a todos, né, como já foi dito, eu sou juiz de direito do Rio Grande do Sul, conselheiro do CNJ, mas aqui no CNJ eu trabalho, sou presidente da Comissão de Justiça Criminal, Infraucional e de Segurança Pública, e supervisor do DMF, Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, e de Medida Socioeducativa, que é um departamento, né, do, do CNJ, que foi criado por lei, né, lei 12.606, instituiu o DMF com as suas atribuições justamente, né, de acompanhamento, né, do, da situação carcerária no Brasil. É, claro que a gente sabe que a questão carcerária é complexa, né, e tem problemas que já vem de muito tempo, e a limitação do CNJ é restrita ao judiciário, né, a gente aqui não pode adentrar em questões que digam respeito à administração penitenciária, propriamente dito, que é do Poder Executivo, né, mas no que concerne ao judiciário, nós temos uma atuação bastante ativa e bastante produtiva, né, inclusive o CNJ, o DMF, ele trabalha, né, em convênio com o Ministério da Justiça e o PNUD, né, que é o Plano das Nações Unidas para o Desenvolvimento, né, um da ONU, né, que trabalha para o desenvolvimento dos países, né, então a gente tem um trabalho já de longa data, né, inclusive já estive em vários locais do Brasil inaugurando projetos do DMF, né, como o Escritório Social, o Centro de Atendimento de Audiência de Custódia, enfim, uma série de projetos na área prisional de audiência de custódia, enfim, temas relacionados, né, e hoje aqui eu, dentro da proposta do evento, né, eu pensei em fazer um breve apanhado, né, de algumas resoluções bem recentes do Conselho Nacional de Justiça que trataram de matéria prisional, né, e sempre que eu falo de matéria prisional, eu gosto de dizer que a gente nunca vai ter segurança pública de qualidade enquanto a gente não tiver um sistema prisional de qualidade. então, não dá para tratar os temas separadamente, né, se a gente ficar só colocando mais policial na rua, mas não tratar dos presídios, a gente não vai evoluir para lugar nenhum, as coisas têm que caminhar juntas, né, então, nessa linha a gente vem trabalhando aqui para contribuir para a segurança pública, nesse viés, né, do sistema penitenciário mais humanizado, com, né, que consiga devolver à sociedade pessoas que realmente tenham condições de se reintegrar, né, de uma forma justa, né, de uma forma de oportunidades reais, né, aos egressos do sistema prisional. Bom, então, tem alguns temas aqui que vêm sendo tratados, eu vou até, esse aqui acho que até que é uma super novidade, porque é uma resolução que foi publicada dia 20, agora desse mês, né, a gente está no dia 23, então, acho que provavelmente vai ser uma, um tema interessante, novidade para todos, que foi a edição da resolução 417 do CMJ, que instituiu o BNMT 3.0, né, o novo Banco Nacional de Mandado de Prisão, né, é uma resolução extensa, ela trata não só de questões de processo penal e execução penal, mas também, e sócio-educativo, mas também parte de informática, né, do Banco de Dados, então, é uma resolução bem extensa, eu vou descer em detalhes, até porque o tempo, né, não permite, mas destacar algumas inovações que eu acho que são interessantes, né. Então, em primeiro lugar, assim, acho que a principal alteração que a gente tem é que ele deixa de ser um banco apenas de mandados de prisão, né, e agora a gente tem um banco também, ele vai também incluir as medidas cautelares diversas da prisão, então a gente vai ter um banco onde você vai poder consultar tudo isso, né, então vai ter lá medidas protetivas de urgência, da lei Maria da Penha, vai ter, enfim, monitoramento eletrônico, tudo vai estar lá, não só quem, e também, né, que, claro, evidentemente, quem tem mandado de prisão é expedido, que continua presente, mas o que é interessante é que lá no final da resolução, no artigo 43, é dito o seguinte, o BNMP 3.0 servirá como cadastro nacional de presos, criado por determinação do STF, que é um recurso extraordinário 641-320, que foi um tema de repercussão geral, no qual o Supremo tratou, né, da questão prisional, e houve essa determinação, né, de se criar um cadastro nacional de presos que até então não havia, e agora passa a existir, né, vai ser o BNMP 3.0 que vai ter essas informações, até porque ele vai ser um sistema que vai estar integrado com o CEU, né, que é o Sistema de Execução Penal Unificado, que está praticamente no Brasil inteiro, acho que falta, tem, acho que o TRF4 e o TJ de São Paulo, apenas, que não ingressaram aí no CEU, né, mas também já estamos em tratativos com eles, para a gente ter totalidade, até porque o TJ de São Paulo responde por aproximadamente 30% dos presos do Brasil, né, então é uma fatia relevante, a gente precisa deles também, mas passa a ser um banco de referência, né, em matéria prisional, para a gente ter estatísticas, né, e a própria resolução, ela fala disso, né, ela fala no artigo 36, ela fala as informações constantes do BNMP 3.0 serão disponibilizadas na rede mundial de computadores para fins estatísticos, de forma agregada, com resguardo dos dados pessoais, restritos, sigilosos, né, sendo de responsabilidade do CNJ, manutenção e disponibilidade, né, então, quer dizer, isso vai estar disponível, inclusive, para a pesquisa acadêmica, né, as questões de estatística, né, de população carcerária, enfim, tudo isso. Então, quer dizer, acho que é um avanço importante, né, e acho que será um grande salto de qualidade, não só para a jurisdição criminal, mas também para a pesquisa acadêmica nessa área, né, então, essa é a resolução recentíssima, ela foi votada, acho que tem mais duas semanas, e foi publicada agora dia 20, né, então, acho que é interessante, acho que já deve estar na internet o pessoal procurar a resolução 417 do CNJ. Outra que também, que eu acho que é interessante na área de sistema prisional, é a resolução 412, também desse ano, que tratou do monitoramento eletrônico de pessoas, né, então, é uma problemática que a gente tinha, porque cada tribunal estava tratando essa matéria de forma diferente, né, isso estava causando uma série de problemas, enfim, dificuldades, que vinham chegando aqui no CNJ, então, a gente sentiu a necessidade de ter um tratamento uniforme para esse tema no Brasil, né, com isso trouxemos a resolução 412. Eu acho que é importante destacar da resolução 412, né, na matéria de monitoramento, que ela dissecou a questão dos incidentes, né, durante o monitoramento, porque isso é uma situação que acontecia muito, né, muitas vezes você tinha uma falha no aparelho, ou o aparelho descarregava, isso é muito comum, por exemplo, a população de rua, às vezes, não tem onde carregar, né, o aparelho ali da, né, de monitoramento, enfim, então, assim, uma série de incidentes que muitas vezes, né, eram coisas boas, coisas assim, ou até por falhas técnicas mesmo, né, do sistema, e que eram reportadas aos juízes como um descumprimento do, né, das condições da medida cautelar, e acabavam resultando numa revogação da medida cautelar com imposição de prisão preventiva, né, então, com a resolução a gente passa, né, a ter um regramento uniforme quanto a essas questões de incidentes, né, no curso da execução dessa medida cautelar, né, para evitar esse tipo de situação que não tem necessidade de revogação, é possível reestabelecer, né, o fluxo normal de monitoramento, né. Um outro ponto também interessante que entrou nessa resolução, e esse foi um ponto que foi muito discutido aqui, a gente teve muita dificuldade em chegar numa redação que, né, contemplasse todas as visões aqui dos conselheiros, né, e foi no artigo 13 dessa resolução a possibilidade de utilização de dados sobre monitoramento eletrônico também por órgãos de segurança pública, né, então foi colocado lá que sim, que seria possível essa utilização, mas apenas mediante autorização judicial, né, então, quer dizer, não vai ser um acesso indiscriminado, né, dos órgãos de segurança pública, esses, né, enfim, até porque questões de privacidade, tudo, né, dos monitorados, né, que precisam ser observados, proteção de dados, que a gente tem hoje uma legislação, né, bem rigorosa em matéria de proteção de dados, então houve essa permissão, mas com o controle judicial prévio. A única exceção que foi colocada foi quando a situação do risco iminente à vida, né, então, quer dizer, se houver uma situação de risco iminente à vida, aí sim vai poder haver o pedido direto, né, do órgão de segurança pública, de acesso ao dado sobre o monitorado, com o controle judicial a posterior, né, e por que que foi feito isso, né, porque situações concretas que foram colocadas aqui, que realmente nos pareceram, que mereciam um tratamento diferenciado, né, Então, por exemplo, vejo uma mulher que tá com uma medida protetiva, né, de afastamento do cônjuge, né, e o cônjuge tá, enfim, tá com aquela, tá sendo monitorado, né, pra não chegar perto da vítima, né, então aí, vamos supor, a mulher liga pra polícia e fala, não, ele tá aqui, eu sei que ele tá por aqui, né, ele veio aqui pra fazer alguma coisa, né, Como é que a polícia vai localizar esse sujeito pra efetuar a prisão e evitar que ele faça um mal maior, né, contra essa vítima? Então, nesses contextos, assim, específicos, né, em que há um mal iminente, né, um risco iminente à vida ali, que realmente a gente precisa localizar, né, o potencial da pessoa pra evitar, né, uma situação como essa, aí foi autorizado, então, o acesso direto dos órgãos de segurança, e, claro, com o registro de quem acessou e tudo, e o controle depois, pelo juiz, se havia ou não, né, a situação que justificava aquele acesso. Uma outra resolução que eu considero muito importante, era uma que eu, assim, me esforcei bastante pra que fosse aprovado, porque pra mim era um problema que era bem difícil de resolver, e eu gostaria de ver solucionado, era a questão da transferência e recambiamento de presos, né, porque essa era uma questão que era muitas vezes feita pela administração penitenciária, às vezes, sem conhecimento até dos juízes de execução penal, né, às vezes os juízes de execução penal nem estavam sabendo que o preso foi mandado pra uma outra casa prisional, né, às vezes por motivos que não são legítimos, né, então, isso aí precisava ser regulado, né, então, essa, é interessante porque, né, o colega Marcos Alain, até que vai falar depois, que gosta do tema de cooperação judiciária, acha até que ele vai gostar disso, porque quando a gente estava tratando da cooperação judiciária, a cooperação judiciária é prevista pelo Código de Processo Civil, né, nos artigos 67 a 69, nós fizemos uma resolução no CNJ que foi 350 para tratar de temas de cooperação, né, e um tema de cooperação era esse, né, transferência e recambiamento de presos, né, mas devido à complexidade do tema, a gente mencionou na 350 que, né, que seria, né, um ato de cooperação judiciária, que seria possível de ser realizado, mas que seria objeto de uma resolução própria. E essa resolução veio, né, no ano seguinte, agora em 2021, na resolução 404, né, e o que a gente procurou justamente foi dar maior controle judicial sobre a situação da transferência de presos, né, para que ela seja ou determinada diretamente pelos rios da execução, ou mesmo nas hipóteses em que a administração penitenciária tenha que fazer uma transferência, né, e seja uma coisa mais urgente, que haja uma notificação sempre ao juízo, que ele avalie, se aumente, né, aquela movimentação do preso dentro do sistema prisional, se era adequado, se era necessário, né, então acho que isso foi importante, e a questão do recambiamento, né, que quando o preso vai para um outro estado, às vezes o preso, ele tem uma... aconteceu outro dia aqui, a gente teve uma situação que o sujeito tinha um mandado de prisão em aberto no Ceará, foi preso no Rio Grande do Sul, né, e já estava há um ano preso no Rio Grande do Sul, e ninguém conseguia resolver a situação do recambiamento dele para o Ceará, né, o CNJ teve que intervir ali, e foi através da rede de cooperação, no caso, na cooperação do Ceará, e a gente conseguiu resolver isso. Em 15 dias, o preso foi enviado lá para o Ceará, onde está respondendo lá o processo lá do crime que ele está sendo acusado, né, então, para evitar que esse tipo de situação aconteça, recebeu o acusado, ficou ali num limbo jurídico por um ano, né, porque ele tinha que ir lá para o Ceará para poder ser julgado lá, mas estava preso no Rio Grande do Sul e não se resolviu o problema, né. Então, agora a gente tem instrumentos mais sérios para resolver isso, e a rede de cooperação do Ceará também, que foi criada pela resolução 350, vai poder ajudar também nisso aí. Outra resolução importante também, a resolução 391, que tratou da remissão de pena pelas práticas sociais educativas, então, quer dizer, leitura, né, que já, enfim, já era corrente, né, ou já era uma coisa, já era feia, mas a gente tratou também da questão da educação formal, né, do preço que faz lá, o ensino fundamental, o ensino médio, profissionalizante, enfim, né, tudo isso também contar com uma remissão de pena, e também outras práticas educacionais, que embora não sejam consideradas, né, como educação formal, mas elas são práticas educativas também, né, então, na resolução, a gente previu aqui no artigo 2º, parágrafo único, inciso 2, a gente definiu como práticas sociais educativas não escolares, né, então, aqui a definição que a gente deu foi a seguinte, atividade de socialização e de educação não escolar, de autoaprendizagem ou de aprendizagem coletiva, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação para além das disciplinas escolares, tais como as de natureza cultural, esportiva, capacitação profissional de saúde, dentre outros, né, claro que vai ter que ter um projeto pedagógico, né, tem uma carga horária, um aproveitamento, enfim, tem toda uma série de critérios para que isso possa ser considerado, né, para quem é de remissão de pena, mas abre lá as possibilidades aí, né, porque a gente sabe que temos, né, dentro da massa carcerária, a gente tem pessoas com diferentes aptidões, né, que muitas vezes podem, né, ter mais afinidade por outras modalidades de práticas educativas que não eram, até então, disponibilizadas ou que eram, mas que não tinham, né, o benefício da remissão. Então, a gente tratou disso também na resolução 391. Né, uma outra resolução importante também, é a resolução 414, que foi a que tratou os quesitos da tortura, né, nos termos do protocolo de Istambul, né, que é um acordo internacional, né, no qual o Brasil se natal, inclusive, porque a gente já sempre teve, né, no âmbito ali do processo penal e da medicina legal, sempre teve os quesitos, né, do homicídio, né, da lesão corporal, mas a gente não tinha quesitos específicos para a tortura, né, e que é um crime equiparado a hediondo, né, um crime gravíssimo, que é condenado internacionalmente, então, quer dizer, era urgente a gente resolver isso, né, e conseguimos também aprovar esses quesitos, então, hoje, nós temos quesitos específicos, né, para o exame médico legal de tortura, e também trouxemos alguns procedimentos para o próprio juiz poder verificar, ali, pode ser numa audiência de custódia, pode ser numa audiência de instrução, ou numa inspeção que ele vai fazendo em presídio, né, que ele verifica ali, né, um preso que está, enfim, está todo, né, com sinais de tortura e tudo, então, para ele poder saber o que que ele, né, como é que ele vai fazer, quais são os quesitos que ele vai ter que fazer lá para o legista, né, para ferir, né, essa foi uma resolução muito bacana, inclusive, ela foi até, ela teve até um reconhecimento internacional, né, a gente, eu vou ler aqui o trecho aqui da notícia que saiu no site do CNJ, né, que falou aqui, uma das mais respeitadas organizações de defesa de direitos humanos do planeta, que é a Anti-Torture Initiative, parabenizou o CNJ, no dia 31 do 8, pelo Twitter, pela adoção do protocolo que vai documentar os casos suspeitos de tortura de pessoas presas. Segundo a entidade, abro aspas, este é um passo importante no fortalecimento da proteção dos direitos humanos no Brasil, que é acho aspas. Então, quer dizer, foi uma coisa que chamou atenção até no exterior, né, um passo importante que o Brasil deu e que acaba até sendo um exemplo, né, para outros países que não tem, né, um padrão normativo, né, nessa temática. E não posso deixar de citar aqui também, né, a resolução 348, embora ela seja do ano passado, ela está fazendo mais ou menos, acho que ela está fazendo um ano de vigência por agora, né, que é a resolução que tratou dos LGBTI, né, população LGBTI no ambiente prisional, né, que foi também uma resolução importantíssima e que igualmente teve uma visibilidade até internacional muito boa, né, a gente foi elogiado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, a gente fez a resolução e fez um manual, né, com regras mais práticas, assim, para aplicação da resolução e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos também, no Twitter aqui, ela elogiou a iniciativa e até estimulou, né, que outros países adotassem manuais como esse que a gente fez, né, vou abrir aspas aqui também, então a Comissão, a biástica da Comissão Interamericana de Direitos Humanos convoca os Estados a adotarem medidas urgentes e efetivas para garantir a vida, segurança pessoal, integridade das pessoas LGBTI privadas de liberdade e diretriz para tratamento adequado das pessoas trans, não binárias e de gêneros diversos nas prisões, né, e eles falaram isso no contexto de, né, da nossa resolução 348 do manual, né, que foi elaborado com base nela, né, então também acho que foi um passo importantíssimo e acho que o, a questão mais importante da resolução 348 é a questão da autodeclaração, né, então, a pessoa vai, se ela quiser, né, se ela sim quiser, ela vai se manifestar ao juiz da execução penal no sentido de que, olha, eu não correspondo a esse gênero aqui, eu não devo estar preso aqui nesse local, eu preciso ir para um, né, para um outro estabelecimento mais adequado e aí o juiz, claro, a decisão é do juiz, a gente não pode, né, entrar na sala jurisdicional aqui no CNJ, mas o juiz vai, então, examinar o caso dessa pessoa e considerar a autodeclaração dela, né, no momento de colocá-la numa ou numa outra casa, ou numa cela específica, ou numa ala específica, enfim, de acordo com aquilo também que existir dentro da realidade, né, dos estabelecimentos prisionais que estão à disposição. Então, eu acho que no âmbito do CNJ, as principais iniciativas recentes, assim, né, de um ano para cá na área prisional são essas, né, acho que foi uma boa caminhada, tivemos bastante evolução nessa área, né, e o departamento de monitoramento e fiscalização segue trabalhando, né, estamos trabalhando agora numa, também, numa resolução que vai tratar dos conselhos comunitários, né, que também precisam ser mais estruturados no Brasil, né, e, enfim, uma série de outras iniciativas que a gente, né, segue trabalhando aqui. Mas, por hora é isso, né, não vou também extrapolar o tempo que me foi proposto aqui, então, eu agradeço a audiência de todos, né, e devolvo a palavra a cerimônia verde. Muito obrigada, então, professor Mário, também pela, pela belíssima exposição, e fiz também uma série de anotações, já desde a, da fala do professor Michael, né, e quanta coisa que a gente está percebendo que dialoga, mas, então, sem, sem delongas, eu passo, tá, imediatamente, a palavra é para o professor Marcos Alain, também, e o Arthur levantou a mãozinha, né, Arthur, a gente vai abrir o debate após a fala, tá, do professor Marcos Alain. Marcos, professor, fique à vontade. Perfeito, Fernanda, muito obrigado, eu, eu, pergunto se conseguem me ouvir, estão me ouvindo bem? Sim? Bom, muito obrigado, Fernanda, muito boa tarde a todas e a todos, é uma imensa satisfação, uma grande alegria participar dessa mesa do terceiro Seminário Internacional de Direitos Humanos e Sociedade, eu quero começar, como não poderia deixar de ser, cumprimentando os meus colegas de mesa, um cumprimento afetuoso ao professor Michael Vermuth, que é um grande amigo, um grande parceiro de iniciativas acadêmicas, um professor, um pesquisador, eu diria, comprometido até a alma, com o trabalho acadêmico, com a investigação séria, alguém que realmente faz muita diferença no ambiente universitário, especialmente na nossa área de pesquisa e investigação, na área do direito, é uma imensa alegria estar aqui dividindo essa mesa com o Michael, a única coisa que nós ainda não conseguimos compatibilizar foram os hábitos, são os hábitos gastronômicos, né? Quanto o Michael continua de lá tomando o chimarrão dele lá em Juiz, eu continuo aqui tomando meu açaí em Belém, né? Mas que isso esteja com os dias contados, né? Eu até sugeriria, Michael, se houver tempo, exatamente, se houver tempo de inserir como um resultado proposto no PROCAD, né? Essa conciliação, né? De hábitos gastronômicos, eu acho que é um resultado interessante, algo a gente, nós podemos dar um nome empolado para isso, uma interseccionalidade cultural ou algo assim, né? Acho que ficaria bonito. Quero o saúdo, o saúdo também e o doutor Mário Guerreiro, também é, bom, é uma grande alegria reencontrar o doutor Mário, ele esteve aqui em Belém agora recentemente, há dois ou três meses, dessa vez, nesse momento agora, ainda, né? Lamentavelmente, numa plataforma eletrônica, né? O doutor Mário esteve aqui em Belém, acho que em junho, foi isso, exatamente, foi logo no início de junho, para participar de um evento sobre cooperação judiciária promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará, e foi realmente uma manhã de palestras, de comunicações, de debates, assim, muito rica, muito interessante. Eu queria, se me permitir, se abrir um parênteses, só para fazer um registro em relação ao trabalho do doutor Mário no CNJ. Muitas vezes, quando nós falamos do Conselho Nacional de Justiça e tomamos conhecimento dos atos do Conselho Nacional de Justiça dirigidos, né? A administração do sistema de justiça no Brasil, nós vemos só a fachada, né? Nós conseguimos enxergar apenas o resultado, não se vê o que está por trás, não se vê o que está por trás das cortinas para que aquele resultado pudesse ser produzido. E, em regra, o que está por trás das cortinas é muito trabalho. O doutor Mário no CNJ, eu tenho acompanhado o empenho dele, a dedicação dele, já há algum tempo, no CNJ, várias resoluções do CNJ que tratam diretamente de políticas de segurança pública, foram elaboradas, originalmente, ou tiveram uma participação determinante, expressiva, do doutor Mário, e isso é ignorado pela sociedade, né? E eu faço questão de deixar esse registro aqui de reconhecimento e admiração pelo trabalho do doutor Mário no CNJ. Quando ele esteve aqui para o seminário sobre cooperação judiciária no TRE, foi algo até curioso. Eu sei que houve até registro fotográfico. o pessoal da segurança do Tribunal Regional Eleitoral tratou o doutor Mário como se fosse uma vedete. Na verdade, era vedete, né? Porque a resolução do CNJ que trata do pessoal de segurança no poder judiciário nos tribunais foi elaborada pelo doutor Mário Guerreiro, né? Então, doutor Mário Guerreiro é assim, né? É o Papa, né? O Vaticano para o pessoal de segurança dos tribunais. E é muito bom ver esse reconhecimento. Eu fiquei muito muito tocado até de ver como o pessoal de segurança do TRE reconhece, né? O trabalho do doutor Mário. Quero cumprimentar também o professor Reginaldo de Souza Vieira e fazer também aqui um registro, professor. Receba as minhas felicitações, os meus parabéns pela qualidade do seminário. Eu estou verdadeiramente impressionado com o que está se passando. E eu digo a todos que e a todas que em quase três décadas de vida acadêmica eu nunca tinha visto um evento com tanta qualidade a nível de organização, de palestras, de distribuição temática. Se há a questão da cooperação judiciária no âmbito da justiça, há também a questão da cooperação acadêmica no âmbito das universidades. E esse resultado sem dúvida alguma é a expressão da capacidade do professor Reginaldo de arregimentar tanta gente e conseguir organizar algo tão significativo assim que é esse terceiro seminário internacional de direitos humanos e sociedade que ele tem a vida longa, viu, professor Reginaldo? Que ele tem a vida longa. Esse é o terceiro e que venham ainda 30 outros aí pela frente. Bom, eu vou fazer algo bem mais simples do que fizeram o professor Michael e o doutor Mário. O que eu pretendo fazer aqui basicamente é um esforço para tentar apresentar um panorama, um panorama geral, tão geral quanto possível, é um retrato de um tema que é bastante sensível no âmbito das políticas de segurança pública que é a gestão da segurança pública, dos limites dessa gestão e limites esses que de certo modo representam também os grandes e os maiores desafios da gestão em segurança pública no Brasil. Primeiramente é preciso destacar que não existe no Brasil um modelo específico de gestão em segurança pública. Não é possível olhar para todos os órgãos que atuam no sistema de segurança pública em todas as esferas federativas, União, Estados e Municípios e conseguir definir um modelo de gestão em segurança pública. Isso se deve basicamente à própria experiência histórica da gestão e políticas públicas no Brasil. Que, bom, se inicia lá atrás uma coisa de um século e meio se poderia dizer assim, para chegar nos nossos dias. Eu vou tentar fazer uma descrição bem breve disso porque ela é necessária para que se compreendam alguns comentários que eu vou fazer mais lá na frente. Eu poderia dizer assim, que talvez o marco inicial da gestão na administração pública no Brasil tem um marco essencialmente burocrático. É um modelo de gestão pautado na burocracia e no patrimonialismo, por assim dizer. Mas, de todo modo, esse modelo de gestão não abandonou o propósito de racionalizar a administração pública. Uma gestão burocrática, mas uma gestão sempre ocupada em racionalizar. Segundo determinados critérios, a administração pública e, por conseguinte, as políticas públicas. Esse modelo burocrático era basicamente pautado em uma rígida separação entre a coisa pública e a coisa privada, a esfera pública e os interesses privados, especialmente naquilo que afetava o patrimônio. Investia em rotinas rigorosas em formalismo, em rotinas formalizadas de controle do trabalho no serviço público, nos servidores públicos, de tal maneira que se pudesse estabelecer a priori o que o servidor público deveria fazer, valorizando-se com isso critérios como o da impessoalidade e da neutralidade do corpo de funcionários, então separação entre a coisa pública e a coisa privada, rotinas formalizadas de trabalho, quase que uma espécie de fordismo na gestão, na administração pública, orientada pela impessoalidade, pela neutralidade, também, de certo modo, um modelo que investia numa seleção por mérito desses funcionários, desses servidores, na sua profissionalização, perdão, e que acabou sendo um modelo que, em virtude dessas características, caminhou para a criação de alguns problemas, de alguns problemas que logo tiveram que ser enfrentados, né? Um problema muito claro desse primeiro modelo de gestão burocrática foi a criação de, como que, nichos de poder no interior dessas burocracias, né? Nichos de poder ver que foram fortalecidos por esse formalismo rigoroso, hermético na gestão pública, na administração pública, né? É como se a burocracia, como se os burocratas, eles tivessem passado a vislumbrar no formalismo, a vislumbrar na burocracia em si, o principal objetivo da administração pública, né? Sem atender efetivamente ao que era de interesse ou o que seriam as demandas da população. Pois bem, esse primeiro modelo de gestão burocrática enfrentou esses problemas, já lá em meados do século passado, evoluiu para um outro modelo mais gerencial, um modelo mais preocupado com promover uma reforma gerencial desse modelo de gestão burocrática, e que decorreu também de uma certa crise que se manifestou em alguns aspectos de maneira quase que insuperável, né? Uma crise que se poderia dizer econômica, uma crise com aspectos econômicos, né? Que de certo modo representou como que a superação ou a derrocada do modelo keynesiano de Estado, né? Ou seja, o modelo de Estado que investia numa intervenção mais intensiva do Estado na economia, né? Então, esse modelo acabou por ser superado, e isso afetou a gestão de políticas públicas, a gestão da administração pública para o Brasil em termos sociais. Isso representou também uma crise de um modelo de Estado, do modelo do Welfare State, do modelo de bem-estar social, que teria como principal objetivo a elaboração e a implementação de políticas públicas focadas na área social, dirigidas ao atendimento das necessidades básicas da população, e em termos administrativos, isso acabou representando uma crise daquele modelo burocrático lá de trás inicial da gestão na administração pública. Pois bem, esse cenário de escassez econômica, de crise de recursos públicos, de fragilidade ou de uma maior debilidade do poder público, do poder estatal, acabou contribuindo para o surgimento ou para o fortalecimento de uma perspectiva mais privatizante no âmbito da administração pública, de um modelo gerencial mais identificado com critérios da iniciativa privada, critérios de gestão da iniciativa privada. É um modelo gerencial mais preocupado, portanto, com uma racionalização orçamentária, um controle, uma fiscalização maior do orçamento dos recursos e com a aplicação efetiva de critérios de avaliação de resultados, portanto, um critério de eficiência da gestão. E, assim, aquele modelo que lá atrás era um modelo de gestão burocrática, acabou se convertendo, nos anos mais recentes, em um modelo de gestão, digamos que, mais comprometido, mais identificado com um modelo gerencial privado e que, portanto, passou a ver o seu usuário, o cidadão, na condição de um consumidor. Então, é como se essa ideia de redução do Estado tivesse levado a olhar com bons olhos a descentralização, uma maior fiscalização e uma maior avaliação dos serviços públicos pelos cidadãos. pois bem, esse fenômeno, essa metamorfose de modelos de gestão na administração pública afetou também a segurança pública, já que a segurança pública é um espaço de gestão mediante políticas públicas. E aqui eu vou falar basicamente em razão do tempo, não dá para falar de tudo, mas eu vou me concentrar pontualmente na questão das polícias, da gestão de políticas de segurança pública essencialmente em relação à atuação das polícias. As polícias não escaparam a essa cobrança maior, essa pressão por uma atuação mais eficaz, por uma atuação mais eficiente em relação às suas ações e, portanto, uma cobrança por maior produtividade. só que aí surge uma questão que é importante sobre a qual nós precisamos refletir. O que vai significar? O que nós poderemos considerar? Produtividade em relação ao trabalho da polícia. Quando é que se vai poder dizer que as polícias, tanto a polícia de prevenção, as polícias militares, quanto a polícia judiciária, a polícia de investigação de infrações penais, estarão trabalhando com mais eficiência, com mais eficácia, estarão produzindo melhor. Parece haver uma tendência natural no senso comum de identificar uma maior qualidade do trabalho das polícias com número de prisões. Quanto mais se prende, melhor o trabalho da polícia. Assim como se costuma confundir também a eficácia ou eficiência no sistema de justiça com o número criminal com o número de condenações. Quanto mais se condena, mais eficaz, mais produtiva à justiça criminal, o que é uma ideia equivocada. Nesse movimento de cobrança por uma maior produção das polícias, algumas medidas passaram a ser tomadas, ainda que de maneira esparsa e isolada, muitas vezes até isoladamente, sem que houvesse uma continuidade continuidade maior da implementação dessas medidas e que expressam claramente esse novo modelo de gestão mais próximo de parâmetros privados de cobrança por eficiência e produtividade. Então, por exemplo, tornou-se comum nas últimas duas ou três décadas em relação à atuação das polícias, a difusão de uma estratégia de saturação de territórios ou de estrangulamento de territórios. Então, áreas urbanas que são consideradas com maiores índices de delinquência ou de criminalidade, especialmente daquela criminalidade urbana violenta, passaram a ser alvo de um maior investimento na distribuição tanto de recursos humanos quanto de recursos materiais. E, basicamente, aquela polícia ostensiva, aquela polícia que se visualiza. Então, viaturas policiais e policiais na rua nessas áreas com maiores índices de criminalidade para promover, digamos, esse estrangulamento desse tipo de criminalidade particular. A adoção da tecnologia nessa tendência, nesse movimento. já existe, por exemplo, em Rondônia, no estado de Rondônia, as polícias militares usam câmeras de vídeo, os policiais militares usam câmeras de vídeo já nos próprios uniformes. Existem várias cidades em que áreas urbanas, no espaço urbano, há uma espécie de monitoração também por câmeras de vídeo para gravar incidentes e atos de violência no ambiente urbano. em alguns estados, as secretarias de segurança pública adotaram um formato de locação de viaturas pelos órgãos policiais como uma estratégia para economizar recursos. Então, eu otimizaria a eficiência na atuação da polícia mediante uma economia de recursos ao não comprar viaturas, mas ao alugar esses veículos. a difusão de uma... a criação de conselhos estaduais ou dos conselhos municipais de segurança pública, o maior emprego da internet para a prática de atos de comunicação, de notícia crímenes, para se reportar fatos ilícitos à polícia, então, registro de ocorrências por meio da internet, a comunicação de fatos, o chamado diz-que-denúncia, há vários estados que usam expressões desse tipo, diz-que-denúncia em que a pessoa pode, inclusive, não apenas por telefone, mas também pela internet, comunicar a prática de delitos. Alguns estados passaram a investir um pouco mais no modelo de policiamento comunitário, especialmente em relação à atuação das polícias militares, enfim, todas essas iniciativas que se espalharam um pouco por todas as unidades federativas, em todas as esferas, da Polícia Federal até as guardas municipais, elas refletem essa noção de gestão mais privada, mais preocupada com a eficiência no âmbito da segurança pública. Pois bem, esse modelo, é claro, ele traz muitos pontos positivos, mas ele pode ser também problemático em alguns aspectos. Ao se tratar o cidadão, o destinatário da política pública como uma espécie de consumidor, é preciso, e isso dificulta, de certo modo, a definição de um critério de avaliação mais objetivo. Quando é que eu vou considerar que uma determinada política de segurança pública foi eficaz? quando o cidadão se considerar em segurança, quando o sentimento social de segurança for otimizado, eu tenho como medir esse sentimento social de segurança? Serão os índices de delinquência oficiais que irão indicar a eficácia dessas políticas de segurança, especialmente num país como o Brasil, em que sabe-se que a cifra oculta é muito vasta, a quantidade de fatos ilícitos que não chegam às polícias é muito grande. Então, esse é um problema que precisa ser pensado, como identificar esse critério de eficiência em relação à atuação da polícia. Isso vai levar a um outro problema, que também precisa ser pensado em relações políticas de segurança pública, que é o problema da crítica de segurança. Eu não tenho como medir a eficiência de segurança. Professor, a eficiência das políticas de segurança da polícia foi eficaz. E isso pode comprometer o ganho de indígena. Por exemplo, quando... Pois não? Não, não. Já botei. Quando essa total... Esse número de... Acho que ainda tenho três minutinhos aqui, não é? Isso, isso. Mas, de todo modo, eu já vou terminar no meu tempo. Eu espero. Então, é preciso definir isso. É uma preocupação que tem que ser levada em consideração. A credibilidade da polícia perante a opinião pública. E, de certo modo, alguma falta de legitimidade da polícia diante da sociedade. É por isso que, talvez, seja mais apropriado se pensar nesse momento em uma reformulação desse modelo gerencial de segurança pública, dessas... De políticas de segurança pública que mais identificadas com um modelo privado de gestão, mas com um... Isso seja superado por um novo modelo de gestão em segurança pública que eu chamaria de políticas de segurança pública, políticas cidadãs de segurança pública. Uma segurança pública cidadã. Que seja uma segurança pública dialógica, em que o destinatário do serviço de segurança pública, das políticas de segurança pública, que somos nós, ao fim e ao capo, nós não sejamos tratados como se fôssemos consumidores de um serviço, mas que nós sejamos convocados ou que nos seja facultada a participação na definição dessas políticas de segurança pública. Que a sociedade seja convertida efetivamente em um ator da definição dessas políticas de segurança pública. E aí é importantíssimo o reforço do trabalho dos conselhos de segurança pública, tanto dos conselhos estaduais quanto dos conselhos municipais. Sobretudo quando nós levamos em consideração que as políticas públicas, elas são expressão de uma política de Estado, quando elas estão previstas na Constituição, então aquilo tem que ser uma política de Estado porque é uma exigência constitucional, por exemplo, vou dar um exemplo aqui das políticas públicas na área da infância e juventude. A Constituição estabelece isso, que a criança e o adolescente são a preocupação primeira do Estado brasileiro, então é uma política de Estado. Mas existem políticas, existe a política pública também na sua faceta de governo, que oscila de governo a governo. E essa oscilação dificulta a continuidade, a uniformidade de políticas em matéria de segurança pública, quando a sociedade não participa dela ativamente. Se a sociedade for convocada, e aí eu insisto, no reforço do papel dos conselhos de segurança pública, quando a sociedade é convocada a dialogar na definição dessas políticas, ela tem melhores condições de exigir, não apenas do Estado, mas dos governos, que são sempre transitórios, a implementação de políticas a partir da definição de prioridades que ela, a sociedade, vai estabelecer. Bom, era basicamente isso que eu tinha para falar, tive que correr um pouquinho aqui por conta do tempo, e fico à disposição de todos para o debate. Muito obrigado. Obrigada, professor Marcos. Na verdade, o aviso era porque estava travando a sua internet, e resta ainda uns dois minutinhos, se quiser ainda seguir na fala. Não, não, acho que nós podemos deixar para o debate, Fernanda. Está certo. Pode ficar para o debate, obrigado. Então, está jóia. Bom, fui colocada aqui também nessa condição de tentar fazer uma mediação, reunir um pouco do que foi trabalhado nessa tarde, a partir das três exposições. Inicio dizendo da importância dessas temáticas para o campo da academia, a academia precisa se aproximar daquilo que acontece no dia a dia, na prática, seja com pesquisas que possam propiciar diagnóstico, e seja também contribuindo com as formações no campo da segurança pública, como o professor Michael iniciou trazendo essa proposta do projeto do PROCAD, que eu fico muito feliz de participar também na condição de pesquisadora junto ao NESC, de uma pesquisa que vai ter aqui, como o professor mesmo apresentou, uma série de pilares no sentido de trabalhar as questões que envolvem a segurança a partir de formação, fortalecimento da produção acadêmica, e também permitir a mobilidade de estudantes e professores para que a gente possa, de fato, trabalhar juntos, e importante, e eu acho que também é um pouco por conta disso que me faz presente aqui nesse projeto, e junto também com a professora Joyce, que também é uma grande parceira, da importância de transversalizar o debate de gênero, de raça, e outras situações na temática que envolve segurança pública, sistema prisional, e tudo mais. Tive a oportunidade, inclusive, quero aqui só registrar, de orientar, primeiro orientando o meio de mestrado, ele fazia parte, faz parte, das forças de segurança pública do Estado de Santa Catarina, e hoje ele atua, que é o Opoetia, e hoje ele atua nos cursos de formação para os policiais que ingressam na carreira militar aqui em Santa Catarina, e uma das coisas que ele fala, tanto do nosso programa de mestrado, quanto da própria pesquisa que realizou na época, foi justamente levar um pouco desse aporte crítico, pensando os direitos humanos numa perspectiva crítica, trazendo essas questões que vocês tão bem colocaram, para o campo prático da atuação, como que é possível pensar uma formação, uma curricularização no âmbito da Polícia Militar de Santa Catarina, pensando essas questões, principalmente, que giram em torno da própria violência policial, que a gente sabe que o Brasil, ele está aí, um dos países em que a nossa polícia é, sim, uma das mais violentas, e um sistema também que atua a partir de um processo, um mecanismo de seletividade, sendo o Brasil também uma população, tendo na sua população a maioria negra, a gente percebe também que o público, muitas vezes, alvo, né, dessas, desse recorde seletivo, acaba sendo a população negra, e mais recentemente a gente tem acompanhado também, e era um objetivo dele inicial, de pesquisa, perceber, ele acabou fazendo um artigo que encaminhou para o Compete, em que a gente foi percebendo o aumento exponencial e a taxa de encarceramento de mulheres negras também, na última década, que passa aí dos 300%, então é muito interessante ter uma pesquisa, como essa que o professor Michael apresenta, que vai possibilitar que a gente pense formas de apoiar o Estado, de alguma forma, de uma forma que seja mais protetiva, que a gente possa dialogar, para que a gente faça, né, e respeite, então, os direitos humanos das pessoas. e foi muito, fiquei muito feliz de ter orientado esse trabalho, né, na época, justamente por poder aprender também um pouco mais sobre segurança pública. E aí, assim, aproveitando aqui esse espaço, né, e também aproveitando que o professor Marcos ali no final deu uma descontraída, vou aproveitar também, tive a oportunidade enquanto acadêmica aqui da Unesc, porque eu hoje sou professora na instituição, mas também fui acadêmica, fui aluna, inclusive, do professor Reginaldo, e fiz um estágio, né, de um ano no presídio Reginaldo de Criciúma. Então, quando o doutor Mário, né, aqui traz algumas questões internas, né, de como que o CNJ está se mobilizando para minimizar os impactos, né, minimizar as violências que acabam acontecendo no cotidiano do sistema prisional, eu vivenciei também, pelo menos por um ano, uma experiência de estar por dentro do sistema, assim, né. Então, eu trabalhava na assessoria jurídica do presídio Regional de Criciúma na época, a minha função ali era de acompanhar os presos que estavam na condição já de condenados, embora os estabelecimentos prisionais tenham atuação distinta, não tinha, né, tem a questão das vagas também, então a gente acompanhava não necessariamente os provisórios, mas aqueles que já tinham condenação. E uma série de questões que o professor Mário, né, trouxe aqui na fala, me remeteu à lembrança, né, desse projeto e a importância de a gente ter instrumentos, né, que orientem de uma forma, inclusive, quando a gente pensa o Brasil, né, enquanto um país aí quase continental, ter orientações, né, básicas para que o sistema prisional possa atuar minimamente no sentido de garantir condições, né, para a população que está lá e também para os agentes, né, porque quando a gente vai para o campo da criminologia a gente aprende, né, que os efeitos também do cárcere é o próprio efeito da prisionização e eu lembro que eu precisei sair do projeto, né, eu fui convidada no ano seguinte, mas acabei entrando em outro e aí eu percebi uma série de questões que muitas vezes passavam no meu dia a dia despercebido porque ali, né, naquela atuação do dia a dia às vezes a gente não consegue se dar conta. Então, muitas dessas questões, né, que envolvem proteção dos dados, monitoramento, né, a partir do monitoramento elas são fundamentais. Gostei muito e aí não conhecia, tá, aprendi hoje também nessa nessa atividade dessa última resolução, né, que o professor Mário trouxe em relação ao público LGBTQ e mais, né, porque a gente sabe também o quanto as questões de gênero, né, quando pensamos aí uma sociedade que também é estrutura e se estrutura no racismo, se estrutura nas questões de classe a partir do capitalismo, se estrutura também nas relações de gênero e a gente sabe que uma série de violências acontecem com aqueles corpos que são aqueles corpos não binários, que são aqueles corpos dissidentes e que, quando capturados, né, ou quando entrando dentro do sistema prisional, passam a sofrer, inclusive, as violências com base na questão que envolve a sua identidade de gênero. Então, muito importante que a gente tenha orientações, né, para isso também, tá. E aí, quando o professor Márcio já trouxe essas questões, eu me lembrei também de uma fala de uma professora que esteve conosco aqui no evento também, que é a professora Maggie Rayara Gomes de Oliveira, ela coordenou um dos GTs sobre as questões que envolvem direitos humanos, pensamento afrodiaspórico e as questões de gênero, e ela é uma mulher negra, trans, né, professora, doutora da Universidade Federal do Paraná, e um dos alertas que ela sempre faz para a gente o que é da pesquisa também, né, e que pensa, inclusive, diagnósticos, porque me parece que identificar o problema é a primeira etapa para a gente pensar as políticas públicas e para a gente conseguir identificar os problemas, a gente precisa ter um bom diagnóstico. E aí, ela fazia um alerta, né, em relação ao mapa da violência, né, a gente tem aí no Brasil o mapa da violência que mata, né, por vítimas, principalmente de arma de fogo, muitos jovens negros, e ela fala, nessa perspectiva do gênero, que quando a gente olha para esses dados, a gente lê como o homem cis é heteronormativo, e ela vai mostrar, né, a necessidade de a gente também, a partir da coleta dos dados, trazer esses indicadores pensando a identidade de gênero, porque muitos desses corpos são corpos dissidentes, são corpos não binários, são corpos trans, travestis, que não entram na estatística também dessa forma, né, então eu fui amarrando aqui, né, um pouco do meu campo, daquilo que eu pesquiso a partir da fala de vocês, e uma outra contribuição também, pensando as falas, né, foi ontem, eu assisti, a virtualidade está permitindo que a gente fique em casa e esteja fora do país, né, então ontem eu estava na New School em Nova York, participando de uma atividade, tinha mais ou menos 40 pessoas, ouvindo a professora Kristen Smith, da Universidade de Austin, no Texas, e ela estava nessa, na New School, falando da comparação, né, ela tem um trabalho muito interessante, sobre segurança pública também, e com recorte de gênero e raça, e ela estava ontem mostrando, né, dados comparados, Brasil e Estados Unidos, ela tem um interesse muito grande e a sua pesquisa no Brasil, e aí ela trouxe, né, uma série de dados e situações que são muito comuns também nos dois países, né, fazendo esse estudo comparado. Então, aqui, só para, né, compartilhar aqui, mediando a mesa hoje, ontem estava acompanhando um debate, assim, muito próximo, né, do que a gente está fazendo aqui hoje. E aí, também, uma outra questão que é interessante, né, que aparece, né, agora, nessa exposição final do professor Marcos, eu fiquei pensando, né, como que se faz essa gestão, né, das polícias, e essa questão da eficiência, como é que é lida, né, que você tão bem aqui coloca, e aí a gente lembra também de que estamos vivenciando, né, basicamente, desde os anos 70, no Brasil chega com mais força nos anos 90, mas é uma razão neoliberal que não necessariamente é econômica, né, ela está para além do campo econômico, pensando aí, né, o senso comum em que a gente passa também a ser empreendedor de si e tudo mais. E a gente percebe que, no campo da economia, essa racionalidade, ela tem feito uma série de atrocidades no campo dos direitos, né, seja nas privatizações, né, numa ideia de um Estado mínimo que não garanta direitos para todas as pessoas, direitos sociais, políticas de austeridade fiscal, perda de direitos, principalmente aí no campo do direito do trabalho e previdência, mas quando a gente olha também para a questão da segurança pública, me parece, daí eu quero até ouvir vocês, né, há uma inversão nesse sentido de garantir, então, que a polícia possa atuar mais ainda nessa lógica, né, desse policiamento ostensivo. Então, assim, foram algumas reflexões, né, que eu trouxe aqui para a gente pensar, e gostei, né, da forma como vocês foram trazendo esses dados, essas informações, e a importância, né, ressalto aqui a importância do papel que cada um aqui que falou, né, exerce nos seus campos de atuação, né, então, professor Marcos, também na condição de juiz, professor Michael, né, pesquisador, e doutor Mário, na condição também de juiz, e por dentro do sistema, quando pode, né, atuar a partir do Conselho Nacional de Justiça. Então, que a gente possa, né, e essa é a proposta da PROCAD, né, Michael, é fazer e promover esse diálogo, ampliar esse debate, porque o sistema penal, né, e o sistema prisional, ele está aí, a gente precisa pensar, sim, estratégias que minimizem, né, impactos e que possam, de alguma forma, atender, seja as normativas internacionais, né, que regram essas questões que envolvem os direitos humanos no âmbito da segurança e do sistema prisional, e também as normativas internas, né, então, acho que era um pouquinho isso da conversa, assim, para abrir, dar uma esquentada, né, no debate. Eu vou pedir auxílio para o Felipe, que está aqui comigo, na comissão de monitor, para mediar o que está acontecendo no chat, porque eu não consegui prestar atenção e falar ao mesmo tempo, mas a gente pode abrir, então, o debate, não sei se os professores querem, antes, fazer algum comentário, e aí a gente pode, né, eu deixo livre aí para vocês falarem, quem sabe a gente abre para vocês e depois para o público que também está aqui, né, e está se manifestando. Obrigado, Fernanda, pelas suas considerações, eu acho que tu tocas num ponto que já estava sendo debatido aqui no chat, eu vim acompanhando aqui algumas manifestações da Emanuela, do Paulo César, da Janete, e que é a questão de nós não podermos olhar para o sistema de justiça criminal, para o sistema penal, sem esse cuidado com as interseccionalidades, né, eu acho que tem uma dimensão aí de raça, gênero, classe social, que está implicada em absolutamente tudo que diz respeito ao sistema punitivo, né, não é novidade para ninguém, eu acredito aqui nessa sala, que a nossa população, majoritariamente perseguida pelo sistema e, consequentemente, encarcerada, é uma população composta por pessoas jovens, negras e pobres, acusadas pela prática de delitos patrimoniais ou tráfico de drogas, né, então, ao contrário do que o discurso punitivista quer nos fazer acreditar, as nossas penitenciárias não estão repletas de serial killers, fascínoras, né, estupradores, muito pelo contrário, nós temos um sistema composto majoritariamente por esse perfil, né, por pessoas que praticaram crimes contra o patrimônio e não contra a pessoa, né, e que em alguma medida se transformam, por isso, dissidentes, né, e aí tem toda uma outra dimensão aí de desigualdade estrutural e uma dimensão de perversidade do próprio sistema, né, Fernando, e eu acho que aí o papel da educação, de lideranças comunitárias e do próprio pessoal que atua na ponta, vamos dizer assim, do sistema punitivo, que é o pessoal da polícia ostensiva, e é justamente isso que a gente propõe também no âmbito do PROCAD, né, olhar para essas pessoas e, em alguma medida, auxiliá-las, né, nesse processo de compreensão dessa violência que é estrutural, porque elas estão, de tal forma também, vamos dizer assim, imersas nesse cenário que muitas vezes se torna difícil de perceber esse contexto, né, e aí o Zaffaroni, que é um penalista argentino, que acredito que vários aqui conheçam, enfim, ele trabalha muito bem com isso, né, quando ele vai dizer assim que uma das dimensões mais perversas do sistema punitivo em países, vamos dizer assim, do sul global, é justamente o fato de que esse sistema, ele vai arregimentar pessoas pobres para perseguir outros pobres, né, criando aí a sensação de que são pessoas diferentes entre si, quando, na verdade, não o são, né, e se nós pegarmos a população que é majoritariamente perseguida e traçarmos um perfil em relação a quem está executando, né, essas medidas mais ostensivas no campo da segurança pública, nós vamos verificar que, ao fim e ao cabo, nós estamos lidando com o mesmo extrato da população, né, então, a fala do professor Marcos Allan, ela é muito significativa nesse sentido, né, e fala justamente também dessa questão do eficientismo, eu acho que é muito diferente da eficiência, da efetividade, né, o eficientismo que graça hoje nas instituições, ele é pernicioso, ele gera resultados muito negativos no que diz respeito à efetivação dos direitos humanos, porque nós começamos a rentabilizar, né, prisões, cerceamentos, enfim, isso não é positivo num ambiente de Estado Democrático de Direito, nós sempre temos que lembrar que o Estado Democrático de Direito surge justamente como uma cápsula de contenção, né, do cerceamento, da violação à liberdade e aos demais direitos, né, o Estado Democrático de Direito propõe justamente uma proteção do sujeito em face do arbítrio punitivo estatal, né, e qualquer ruptura nessa cápsula gera um cenário que tende a se transformar naquilo que o Agamben tem denunciado incansavelmente há algum tempo, que é o transbordamento da exceção, né, e a transformação dos espaços da democracia em espaços de violência. Então, acho que as suas reflexões, elas são muito oportunas, né, e são diretamente relacionadas àquilo que o pessoal estava discutindo aqui no nosso chat. Obrigada, professor Michael. Mais alguém quer comentar? Vamos, vamos, o Arthur tinha também levantado a mãozinha até antes, né, porque eu vou te colocar também, então, como primeiro, tá, e aí, Felipe, peço o teu auxílio para ver as questões do chat, daí, quem sabe, fazer a leitura das questões, se há um direcionamento ou não, para a gente começar o nosso debate, aí, seguindo também uma ordem, e as pessoas que escreveram no chat e que quiserem abrir o microfone também podem ficar à vontade. Arthur? Tranquilo, professora. Primeiramente, uma boa tarde a todos, especialmente aí os professores, né, a Fernanda, o Reginaldo, nossos professores aí da nossa magnífica universidade, mas, parabenizar também aqueles que apresentaram, acho que um conteúdo muito relevante, e eu queria fazer uma breve consideração, não sou um especialista no direito penal, então, né, fica resguardado aí a minha modéstia. Primeiro, eu queria elogiar o professor Mário com essa questão do trabalho do CNJ, eu sou professor na Casa da Cidadania, aqui na universidade, né, e um grande problema que o nosso judiciário enfrentava é essa falta de unificação das informações, né, das informações criminais. E existiu até um caso, faz exatamente uma semana, que existia aí um risco eminente de uma mulher aí ser gravemente assassinada. Mas, em razão de um documento ali que foi um auto de recolhimento definitivo emitido pelo Conselho Nacional de Justiça, com QR Code, um documento que unificou essas informações, a gente conseguiu, né, aí fazer o recolhimento dessa pessoa, encaminhar para o presídio e não pôr em risco a vida aí dessa mulher e dessa criança. Então, fica, né, já os meus parabéns ao trabalho aí do professor, né, no conselho do CNJ, foi um caso até que comoveu muito os alunos, alguns aí chegaram a se emocionar. Então, mais uma vez, parabenizo, porque foi realmente algo extremamente eficiente, professor. E só, né, completando ali a fala do professor Michael, também concordando, acho que o nosso código penal, né, foi escrito em 1940, tem uma certa dificuldade em acompanhar os crimes que vêm acontecendo no nosso Brasil. Nós que somos aqui da cidade de Criciúma, tivemos um grande assalto, né, que foi basicamente aí um, né, um sequestro da cidade inteira e que, às vezes, não vai ter uma grande, né, punição como se deveria. Basta fazer aí uma analogia ao crime de homicídio, né, que vê a pena de seis a vinte anos, então trata a vida com seis anos, né, a proteção à vida com uma pena de seis anos, mas o latrocínio ele faz aí de vinte a trinta. Então, o bem da vida é seis anos, mas se eu mato para roubar o tênis, eu pego seis pela vida, mas catorze pelo tênis. Assim como as inúmeras falhas da lei de tráfico de drogas, né, e não prever pena de detenção nem reclusão aos usuários, uma vez que está previsto lá na lei de introdução ao código penal. Mas isso são só, né, alguns comentários referentes à nossa lei. Mas, né, agradeço mais uma vez aos professores, mais uma vez ao professor Mário aí pelo trabalho junto ao CNJ, que foi algo aí que impactou muito na vida dos alunos e com certeza vai marcar a vida acadêmica deles. Obrigado a todos aí pela participação. Eu vou pedir licença para... agradeço, né, a oportunidade novamente participar, enfim, fico feliz de ver que o trabalho que a gente faz aqui no CNJ está impactando, né, a vida das pessoas, né, a ideia é essa, né, a gente trabalha para ter um país melhor, né. Então, quando a gente consegue, realmente é muito gratificante. Eu, infelizmente, vou ter que sair porque eu tenho outro compromisso agora, mas, olha, eu desejo um excelente evento. As discussões até agora foram muito profícuas, eu estava gostando muito de participar, mas, infelizmente, aqui não para, né, eu estou aqui no gabinete, tem outras coisas aqui que eu tenho que atender. Então, eu vou pedir licença para me retirar, mas agradecendo novamente o espaço concedido e desejando a todos bons estudos, bons diálogos e contem comigo sempre aí nessa área, principalmente na área prisional, que é uma área que eu trabalho muito e o que eu puder colaborar eu estou à disposição. Então, um abraço a todos, a todas e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Mário. Até mais. Obrigada, doutor Mário, até mais. Obrigada pela exposição, tá, e fique um bom trabalho para você também. Pessoal, também, considerando a gente, o nosso teto, né, a gente tem aí um limite do nosso horário, eu vou pedir para o Felipe, que está aqui nos auxiliando, direcionar no chat aquilo que tem ali de perguntas, né, então, se tiver perguntas, quem sabe a gente pode fazer em bloco também, o que vocês acham? Para o senhor Marcos, professor Michael, pode ser? Então, Felipe, eu acho que sim. É? Então tá, Felipe, por gentileza. Eu não sei se a Emanuela já se sentiu contemplada pelas respostas do professor Mike, então vou ler as perguntas dela novamente, enfim, nesse caso, e as perguntas delas não foram direcionadas a um expositor concreto e sem a quem se sentir a vontade de responder. Enfim, ela pergunta, o uso de tornozeleiras ou a prisão domiciliar se dá em que casos? E logo em seguida, ela faz uma segunda pergunta, devido ao amontoado de presos dividido em uma mesma cela, de mulheres no cárcere superlotado, poderia haver a troca, dependendo do caso, para a prisão domiciliar? A impressão que tem é que essa forma de prisão domiciliar é plausível para políticos ou pessoas mais abastadas. Como pode nos orientar sobre isso? E daí ela indica que é para o professor que se sentir confortável em responder as questões. Bom, professor Marcos, quer dizer, responder? Sim, pode ser, pode ser, Marcos. Bom, acho que existe uma grande confusão a respeito do ponto de vista meramente jurídico, normativo, a respeito do que é a prisão domiciliar. Esse é um primeiro ponto que eu vou tentar esclarecer. A outra questão diz respeito às, digamos, à aplicação da prisão domiciliar segundo os próprios critérios seletivos que são do sistema penal. A prisão domiciliar pode ser aplicada basicamente em duas situações. Quando ela é substitutiva de uma prisão preventiva, então, a prisão domiciliar não significa que não é no curso do processo, quando ela é aplicada como uma medida cautelar. Ela não significa que não haja necessidade de uma segregação provisória do acusado. Ela substitui a prisão preventiva quando estão configuradas determinadas circunstâncias específicas previstas em lei, relacionadas ou a idade do acusado ou uma condição pessoal, quando o acusado tem alguém cuja sobrevivência dependa, cujo sustento dependa do acusado ou da acusada em razão de um problema de saúde. Então, a prisão domiciliar no curso do processo é uma medida substitutiva de uma prisão preventiva. Há alguém que deve estar cautelarmente segregado no interesse da persecução penal, mas quando ela tem, preenche uma condição específica legal relacionada à idade e uma condição pessoal, ela pode ficar presa domiciliarmente por essas circunstâncias. Outra aplicação da prisão domiciliar é no nome da execução penal. Quando, especialmente no cumprimento de penas em determinados regimes, especialmente o regime semiaberto, quando não há um estabelecimento apropriado adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto, uma colônia agrícola, industrial ou um congênere na forma como previsto na lei de execução penal, a jurisprudência admite que aquela pena naquele regime seja cumprida em domicílio. Ou seja, se eu não tenho um estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto, eu opto por, digamos, um meio menos gravoso, que seria o cumprimento da pena em domicílio. Isso é o que estabelece a lei. Outra coisa é como a lei é aplicada no caso concreto. Então, é natural e até de se esperar que aquela seletividade inerente ao sistema penal na atuação de todas as suas agências, desde as agências políticas até as agências de execução, polícia, judiciário, que a seletividade que permeia a atuação das agências se estenda também em relação à aplicação da prisão domiciliar. Então, aí já não é um problema da lei, é um problema da própria lógica punitiva do sistema penal. E como resolver isso? Resolvendo a seletividade do sistema. Eu só vou conseguir resolver isso, que é uma expressão da seletividade do sistema, resolvendo a seletividade do sistema. é necessário identificar a causa para poder evitar o resultado. E aí pode-se perguntar, como eu vou fazer isso? Olha, aí não sei se é um problema que pode encontrar uma solução na nossa geração, porque para resolver a seletividade do sistema penal, que é uma seletividade construída secularmente, talvez nós precisemos também de um pouco mais de tempo para encontrar alternativas para ela. Enquanto essa alternativa ampla e uniforme não surge, não é encontrada, o que se pode fazer é, naquele caso concreto, naquele caso específico, se tentar buscar uma solução que seja menos seletiva. Talvez adotando uma espécie de uma política de redução de danos. Então, tentar reduzir o dano da seletividade do sistema penal no julgamento específico daquele caso concreto. Então, vou dar um exemplo para vocês também, que é bem emblemático, em delitos de trânsito, por exemplo, homicídio culposo. Então, a depender do cliente do sistema penal, de quem incorreu no homicídio culposo, há uma, digamos, uma simpatia maior ou menor das agências do sistema para efeito de aplicação de uma medida cautelar, e inclusive de substituição de uma prisão preventiva, mesmo em crimes graves, por uma prisão domiciliar. Então, talvez, enquanto nós não conseguimos encontrar uma solução que seja definitiva para a seletividade do sistema penal, se é que há essa solução, eu confesso para vocês que já estou desistindo de procurar, procuro há muito tempo, não encontrei, não sei se vou conseguir encontrar, resta nos tentar solucionar ali no caso concreto, naquelas situações específicas, pontuais, mediante uma proposta de redução de danos, essas iniquidades que são inerentes na atuação das agências do sistema penal. Professor Michael, quer também? Bom, acho que o professor Marcos foi bastante completo aí na sua resposta, só falando da questão da tornozeleira eletrônica que a Emanuela havia perguntado, atualmente a legislação penal e os nossos tribunais têm autorizado a tornozeleira eletrônica como medida cautelar, ou seja, quando alguém está sendo processado criminalmente, para monitorar presos que estão em situação de prisão domiciliar e também aqueles que estão gozando de algum benefício, como por exemplo o benefício da saída temporária, e também existem algumas experiências de utilizar a tornozeleira como medida protetiva, né, nos casos de processos, denúncias, enfim, de violência doméstica. É uma forma de evitar, né, que os agressores se aproximem das vítimas. Então, essas são as hipóteses em que a tornozeleira eletrônica tem sido utilizada. Só para contemplar a pergunta que a Emanuela havia deixado aqui. Jóia, obrigada também, professor Michael. Filipe, temos mais alguma questão? Eu acredito que não temos mais nenhuma questão. A internet aqui, ela deu uma pequena caída, caso eu não tenha contemplado a pergunta de ninguém se quiser, caso eu não tenha contemplado a pergunta de alguém se quiser refazer aqui no chat, mas eu acredito que não. Certo. Alguém tem, quer fazer uso da palavra pelo microfone? para a gente fazer então nossas últimas questões para a gente encerrar. Professor Reginaldo. Oi, eu quero primeiro agradecer pelas reflexões, tanto Marcos saiu, do Marcos, do Michael, o Michael para a apresentação do projeto, o Marcos para as reflexões, a gente sabe quem está no projeto com desafio, né, Michael e Marcos, a minha área é um pouco diferente, eu trabalho na segurança pública por meio da participação popular, então os conselhos, analisar os conselhos é o meu espaço, meu locus, enquanto política, pública, direitos fundamentais, direitos humanos, e é a discussão das pessoas com deficiência e a saúde, né, que é a questão central, e até eu recomendo, se alguém tiver interesse, a leitura da dissertação de um orientando, que foi o Leandro, né, os dois gêmeos, o Leandro e o Leonardo, dos dois irmãos, que são gêmeos, um foi da banca, o outro foi orientador, e que discutiu a questão da, a questão de acessibilidade para os apenados na penitenciária sul de Santa Catarina, que é uma das penitenciárias de referência e a questão de acessibilidade da catarina. E aí tem uns grupos focais muito bons de discussão, um grupo local que ele fez com os agentes penitenciários, e o olhar dos agentes penitenciários demonstra a necessidade de formação para esse público-alvo, e que nós precisamos contribuir com esses agentes penitenciários que têm que fazer intervenções e que muitas vezes não sabem nem como intervir, e a vontade deles em aprender. Então eu fiquei muito feliz, não só pelos resultados no que diz respeito ao objeto da pesquisa, mas as falas dos agentes penitenciários sobre o papel deles. E é um desafio muito grande, é onde eles estão como locos de atuação profissional. Então a gente vai tentar contribuir para essas provocações, eu acho que está sendo um desafio, mas é uma experiência muito importante, e é um direito social fundamental e que nós precisamos discutir. Porque a transversalidade, a interseturalidade, ele discute com outros direitos sociais, e precisamos ter concretamente ações conjuntas. e eu acho que esse projeto, essa experiência do PROCAD, ele nos traz uma coisa muito interessante, essa possibilidade de interlocução diretamente com os agentes que atuam diretamente, com os formuladores e a academia. Então, e a possibilidade vai discutir com a sociedade civil também envolvida, eu acho que há uma contribuição muito importante, um legado a trazer, algum impacto que vai ser feito que vai contribuir de alguma forma com o sistema. Não vai resolver o problema, mas vai trazer contribuições, e são de contribuições que nós vamos construindo. E eu quero agradecer as falas do professor Marcos, do professor Michael, esse é um professor Marcos, eu que agradeço a vocês por darem estar com a gente, é um trabalho de construção coletiva mesmo, de construção coletiva, nem nós imaginávamos que o evento reverberaria como ele teve esse impacto, mas por causa de uma construção coletiva de muitas pessoas e muitos programas, muitos parceiros e parceiros nos ajudaram. E eu acho que assim, já falei isso, e para mim a experiência que está me deixando mais marcante desse evento foi o desafio de nós trazermos as parcerias para dentro do evento e eu acho que é o resultado mais importante do evento, as parcerias, o PROCAD, as redes, e elas se estarem com mesas no evento dialogando, isso é resultado concreto, isso é sair muitas vezes de um projeto e ter resultado concreto, porque às vezes trazemos palestrantes e trazemos palestrantes com qualidade, com certeza, mas nós temos que trazer as palestras e parcerias dentro daquilo que os nossos professores e as nossas professores estão pesquisando e se nós estamos em um projeto PROCAD, por que não trazer o PROCAD para dentro do evento? Se nós não estamos na rede de direitos humanos por que a rede de direitos humanos não está dentro do evento? Não foi possível dos pesquisadores e pesquisadoras negras e negros, mas no próximo evento vai ser, porque são parcerias fundamentais que norteiam a nossa atuação e norteiam com nossos programas parceiros, então nós temos que reforçar isso, porque esses são os resultados da nossa pesquisa e isso ficou muito mais claro para mim depois nós preenchemos a sucupira. Então, você sabe quando vai ter um resultado, Michael e Marcos e colegas, mas a gente sabe que quando a gente estava preenchendo, eles falavam em transferência de conhecimento, isso é um resultado de um trabalho de pesquisa, de transferência de conhecimento e de resultado em rede. Essa é a essência de uma atuação de um programa de pós-graduação para impacto social. Eu acho que esse foi o desafio que nós nos propusemos ao evento e colocamos nosso planejamento estratégico no final quadril de avaliação e a gente consiga concretizar aqui. Não sabíamos se isso ia se dar certo, mas eu, para mim, fico muito satisfeito além de tudo que o governo está nos trazendo, mas é isso, de perceber onde a mesa da pessoa Cláx, a mesa da Ressi Júri de manhã, a mesa de direitos humanos, a mesa do E-Grupe, as diversas mesas que tiveram e essas mesas com pesquisadores desses projetos, dessas parcerias, dessas redes. eu acho que, para mim, isso para mim é o grande resultado para mim nesse evento, além do diálogo, né, e eu quero agradecer a vocês que viabilizaram isso com a gente, tá? Que joia, professor. Não sei se o Marcos e o Michael querem também fazer mais alguma fala, se a gente já pode encaminhar para o nosso... É apenas registrar, né, Fernanda, aqui a nossa satisfação em participar desse evento, agradecer ao professor Reginaldo por ter aberto esse espaço para o PROCAD, né, o projeto está, como eu salientei ainda, em fase inicial, é o nosso primeiro ano de PROCAD, mas acho que já temos excelentes frutos sendo colhidos e esse evento eu considero um fruto muito importante já, né, estar aqui hoje na presença do Marcos, do Reginaldo, da Fernanda, do Mário e dos demais pesquisadores vinculados ao projeto numa sala que a gente manteve um público cativo, né, de 50, 60 pessoas durante todo o período é, de fato, um mérito, né? Nós sabemos que hoje é uma tarde que tem outros, vários eventos simultâneos acontecendo não só na Unesc, mas em outras instituições, né, então, muito obrigado, né, a todos que nos ouviram, a todos que nos acompanharam, interagiram conosco aqui no chat, né, eu acho que o tema da segurança pública é um tema polêmico, desafiador, complexo, né, nós precisaríamos de muitos outros PROCADs, muitos outros projetos para darmos conta, nós vamos trabalhar dentro do limite de tempo que nos foi concedido e tentar fazer aquilo que de melhor pudermos nesse intervalo, né, e ao professor Reginaldo, parabéns, é incrível, assim, o teu esforço, a tua dedicação, né, à frente do programa, à frente desse evento, a gente vê o Reginaldo incansável, né, divulgando nas redes, enfim, e a gente vê os resultados, né, eu acho que isso é muito importante, o teu esforço sendo, primeiro, o teu esforço rendendo resultados e, em segundo lugar, sendo reconhecido, então, parabéns aí pela tua articulação e pelo belíssimo evento e a todos os professores da Unesc, né, pelo belíssimo programa que vocês estão construindo. Fernanda, eu, se fosse possível, também queria fazer uma, um último, bom, quero reiterar o meu agradecimento pela, pela oportunidade de participar do evento, na mesa com o professor Michael, com o doutor Mário Guerreiro, e ouvi-los e debater com vocês todas essas questões relacionadas à política de segurança pública. Eu queria falar uma coisa, o neoliberalismo global contemporâneo, na minha opinião, ele representa o, o apogeu da mercantilização da vida, né, ele, ele é o individualismo levado ao extremo, né, e nós só podemos fazer um contraponto a esse individualismo extremo mediante uma mentalidade participativa. Eu acho que, eu acho que isso explica, eu acho que isso explica o, o sucesso do evento, professor Reginaldo, né, ele foi conduzido com essa mentalidade, com essa mentalidade participativa, né, uma gestão verdadeiramente participativa. Assim, agregam-se forças, agrega-se empenho, né, e os resultados surgem, né, talvez, e, e, e retomando um pouco da, da minha fala, talvez essa lógica, e eu a defendo, ela possa ser eficaz também em matéria de política de segurança pública, né, daí a importância dos conselhos estaduais e municipais de segurança pública na definição de políticas, uma participação concreta, e que o Estado, e pior, em que governos temporários e transitórios não possam se apropriar, né, de uma, de uma política pública que é tão delicada nos tempos que nós vivemos e no nosso país em especial, né, e defini-las de cima a baixo, mano mandatório, né, com, com essa, com essa mentalidade participativa, eu tenho certeza que nós podemos encontrar políticas de segurança pública que sejam efetivamente mais eficazes, não para um cidadão, não para um, um usuário consumidor do serviço de segurança pública, mas para o cidadão, para o cidadão que mais do que apenas segurança pública precisa de cidadania, tá, então parabéns a todos mais uma vez, eu vou fazer o possível para acompanhar aqui a maior quantidade que eu consegui de meses. Muito obrigada, professor Marcos, também, então, gente, vamos, vamos encerrar, né, então, essa, essa atividade, eu quero aqui só também, nessa condição, né, de mediar e também conduzir os trabalhos, quero dizer que eu aprendi muito nessa tarde, tá, com os painelistas, é sempre bom, né, professor Michael, que eu já vinha, já venho escutando há algum tempo, né, a gente já vem trocando, inclusive com os grupos de pesquisa, né, professor Marcos, é a primeira vez, né, e da mesma forma também o doutor Mário, então, quero dizer que também aprendo muito nesses espaços, né, nesses espaços de interação, e tenho que concordar, né, eu acho que a gente precisa pensar que a construção de políticas públicas, que pensar os direitos humanos de uma forma mais efetiva se dá, se a gente, de fato, dialogar, conversar e propor juntos, né, então, eu fico bem feliz também que essa tarde tenha sido uma tarde que vocês também tenham gostado, aprendido, e eu agradeço, então, em nome da coordenação, agradeço aqui, né, a presença do professor Reginaldo, eu não sei se ele tem mais alguma questão para colocar, mas quero também aproveitar, né, uma questão aí interessante, o professor Michael trouxe, do sucesso desse evento, né, ele não seria possível se não fosse mesmo o esforço, o empenho do professor Reginaldo de reunir todas essas redes, de se organizar com os nossos bolsistas do mestrado, aqui a gente tem o Felipe, né, mas em todos os eventos, todas as mesas, em todos os momentos, a gente contou também com uma massiva participação dos nossos mestrandos, bolsistas, não bolsistas, né, de estudantes de PIBIC, enfim, então, a gente agradece, né, e eu fico encantada de perceber que a gente consegue construir dessa forma, né, e que tomara que para o próximo ano a gente consiga fazer, né, professor Reginaldo, essa quarta edição presencialmente, que daí daqui a gente sairia para um café, seguiria trocando, né, seguiria trocando material, né, tomar um, enfim, então, eu fico feliz de ter, né, participado desse debate com vocês, encerro, então, essa mesa e fica de novo, né, o meu agradecimento, estendam o meu agradecimento, os cumprimentos ao doutor Mário, tá, Michael e Marcos, e, enfim, então, acho que era isso, né, pessoal, uma boa tarde aí para todas as pessoas que nos acompanharam até agora. e aí e aí